Beleza, galera. Estamos entrando ao vivo no mais um encontro do Machine Learning em Porto Alegre. Já temos aqui eu e o William. Vamos trazer já os nossos palestrantes de hoje, né, William? O Guilherme Portolaço e o Roberto. Por enquanto ainda aí ligaram as câmeras. Tudo bem, pessoal? E aí, boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. Beleza. Finalmente o primeiro encontro, então, de 2021, né? Demorou, mas aconteceu. A gente esperava que em 2021 os encontros seriam já presenciais, né? Mas acho que a gente vai continuar com os encontros online mais um tempo ainda. Ah, eu acho. Vai até 2022, hein? Isso é a aposta. É, eu acho que ainda vai, provavelmente vai um pouco longe ainda, né? Então, vamos lá, né? Espero que todos vocês estejam bem por aí. Estamos vendo o pessoal aí. Boa noite. Marcos. Everton. Guilherme, Guilherme, Lucas. Bem-vindos aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. É, eu acho que não tem como não falar da pandemia, né? Eu não sei vocês, mas em toda reunião praticamente que a gente faz do trabalho, né? Eu acho que às vezes os cinco primeiros minutos é para falar como é que estão as coisas, né? Como é que está a situação toda, porque realmente é um período único, né? Que a gente está vivendo. Então, realmente estamos fazendo parte da história, não de uma parte muito boa, digamos assim, né? Mas realmente estamos vivendo parte da história, hein? Boa noite, Diego, Douglas, Everton, Ricardo. Bem-vindos aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai aproveitando esse momento inicial aqui para... Só para bater um papo por enquanto, né? E aí depois a gente já começa a esperar o pessoal ir entrando. Aí, boa noite, Jorge. Bem-vindo. A gente até tinha... Meu chimarrão não renderiza legal no streaming aqui, cara. Ah, é? Pois é, que estranho, não sei por quê, hein? Até olhando aqui pelo... Está com o Nicole de velho. Ah, se atualizar aí. Boa noite, Juliane, Humberto. Pô, tudo bem, Humberto? Quanto tempo? Igor. Bem-vindos, pessoal. Legal, e a presença de todos. E a gente até falou no... Acho que no último encontro, né? Nós fizemos uma votação popular bem rápida para ver quem que... Para ver o que o pessoal achava de fazer um encontro com palestras em inglês, né? Essa vez ainda não está sendo o caso, mas a gente tem planos aí esse ano até para buscar algumas pessoas que nós temos contato, que trabalham com machine learning, mas não são brasileiros, né? Que poderiam compartilhar bastante coisa legal aqui com a comunidade, com todo mundo, né? Então... Acho que tem outra coisa que vale a pena mencionar também, Thomas. Acho que a gente comentou de fazer um meetup feminino, né? Com as gurias apresentando e a gente está aceitando apresentações, né? Tentando encorajar o pessoal. É... A gente sempre esteve aberto, tá? Não é porque a gente vai fazer um feminino que a gente não... A gente quer mais do que nunca encorajar que as meninas participam. Sim, pode ser. É independente a participação, né? Mas a gente queria fazer uma edição especial, né? Para justamente incentivar mais pessoas, né? Mais gurias a participarem. E se vocês conhecem pessoas que estejam... Ou se alguma das gurias aí quiser, por exemplo, propor uma palestra ou conhecer gente que queira. A gente queria fazer esse evento especial aí. comemoração e principalmente para promover também, né? Para que a gente aumente a diversidade, assim. A gente olha para o nosso meetup e a gente quer aumentar a diversidade cada vez mais. A gente teve... Pois é, a gente estava discutindo esses dias, né? Acho que nós tivemos duas meninas só que palestraram, né? A Andressa lá no primeiro meetup. E depois nós tivemos a Júlia, né? Eu acho que foram... Que eu me recordo foram as duas que palestraram. Então, realmente a gente tem que... Teve mais, né? Não sei se teve mais... Mais uma, teve mais uma. Eu não lembro o nome agora, mas foi mais recente. Foi ano passado, eu acho, retrasado. Mas a gente realmente precisa trabalhar um pouco nisso aí, com certeza. E a gente vê que a área de AI e Machine Learning realmente... Tá faltando incentivos, né? A gente viu que tem alguns grupos até que foram fundados recentemente, né? De AI Girls, tem o Our Ladies também, tem alguns grupos. E é muito bom isso, é muito bacana, né? E a gente quer realmente trazer essas pessoas também para palestrar aqui, fazerem parte da comunidade, né? Então, se vocês tiverem alguma indicação, né? Nos avisem que aí a gente já traz para os próximos lineups do Meetup. Beleza. Boa noite, Thaís. Guilherme, Luciano. Amanda, Bruna. O pessoal da família sempre aparece também. Para conferir. Beleza. Eu vou aproveitar, então, pessoal. Eu já vou começar a fazer a introdução inicial aqui dos slides, para pelo menos nós já trazermos o conteúdo aqui no início, enquanto o pessoal vai entrando. E aí nós já podemos partir para a palestra do Guilherme. E aí, depois de um curto intervalo, nós vamos ter a palestra do Roberto também. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos passar aqui. Ah, hoje estou com um monitor só, então... Vai ser um pouquinho desafiador, né? Mas vamos ver aqui se fica legal a visualização. Vou precisar da ajuda de vocês só para ver se vocês estão enxergando aqui a tela certinho. Sim, estamos vendo. Sim. Beleza. Eu vou começar aqui, pessoal, falando um pouco da... introduzindo o Meetup, né? O grupo do Machine Learning Porto Alegre, para quem não conhece ainda. Então, nós estamos aqui no nosso vigésimo encontro já. Então, é o quinto ano do Machine Learning Porto Alegre. E, bom, né? Nós temos aqui, hoje, três dos quatro organizadores, né? Eu, o Roberto e o William, juntamente com o Christian, a gente tem organizado os eventos, né? Mas, como nós sempre falamos, esse grupo, ele é formado pela comunidade, né? Nós somos meramente quem organiza, marca os eventos e consegue alguns palestrantes, né? E faz esse meio de campo. Mas, realmente, é graças à presença de todos vocês, seja no encontro presencial ou seja nesses encontros virtuais, que fazem toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Então, obrigado já, desde já, pela participação hoje e nos outros também, né? E, bom, o encontro anterior, não sei quais de vocês puderam participar, mas eu recomendo bastante o encontro anterior, porque foi praticamente um masterclass, né, Roberto? Que a gente estava falando do Christian. Foi o masterclass da otimização aí. Exatamente, foi realmente uma apresentação muito boa, né? A gente acabou fazendo duas sessões e foi gigante, foi bastante tempo. Mas foi uma das primeiras vezes que a gente teve uma palestra mais intermediária no Meetup, né? E eu acho que funcionou bem, né? Foi um assunto bem bacana. Então, eu encorajo todos vocês a darem uma olhada. E esse vídeo completo, assim como todos os anteriores, eles estão organizados em playlists lá no nosso canal do YouTube, né? Então, vocês podem encontrar tudo lá. Tanto os encontros presenciais quanto esses online estão sempre disponíveis lá, tá? A gente grava todos eles. Então, aqui está a página do YouTube, né? A gente já deixa o link para referência. E, bom, lá vocês vão encontrar todos os vídeos, né? A gente sempre encoraja o pessoal a olhar, porque tem bastante coisa legal que já passou pelo grupo aqui. Tem palestras de várias áreas que já foram feitas, então, vale sempre a pena conferir o que tem lá de material. E até vale a pena olhar isso para ver se tem alguns tópicos que vocês gostariam de ver aqui, mas hoje eles não aparecem, né? Então, algum tipo de tópico que vocês acham que não foi coberto no passado, querem dar uma sugestão de palestra direto para nós, aqui, hoje, enfim, fiquem sempre à vontade para nos contatar. Nós temos também a página do Facebook. Como a gente sempre fala, ela é bem menos utilizada, mas ela também é um canal de comunicação. E nós fazemos a live tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então, vocês podem acompanhar em qualquer uma das plataformas que vocês acharem mais adequado. A gente tinha pensado em colocar no LinkedIn também, mas nós achamos que não faz tanta diferença, na verdade, né? Ter três lugares de streaming. Dois, a gente acredita que já, sendo os dois, o Facebook e o YouTube já atingem um bom público, né? Nós também temos uma página recentemente criada no LinkedIn. Agora, eu estou vendo aqui que essa fotinha é um pouco antiga, está com quatro seguidores, mas nós temos mais já do que quatro. Temos que botar um screenshot um pouquinho atualizado aqui. Mas também vale a pena para vocês seguirem lá, né? A gente acha que é importante ter esse grupo representado também na parte mais empresarial, nas redes mais empresariais, como o LinkedIn. E a gente também utiliza lá como um meio de divulgação. É mais uma forma de vocês nos contatarem e darem a par do que está acontecendo. Nós também temos um GitHub. A nossa intenção, longo prazo, é que esse GitHub tenha alguns códigos de referência, tem algumas coisas que as pessoas possam usar, que os palestrantes, caso tenham algum tipo de referência, algum código que eles queiram disponibilizar, podem colocar lá no GitHub. E, por enquanto, ele está servindo hoje como um grande índice de todas as palestras anteriores. Vocês podem encontrar os encontros que tiveram no passado, vocês podem encontrar os slides dos palestrantes. Então, tudo isso fica por lá. E nós também temos um mecanismo de... pequeno que nós criamos de issues ali no GitHub, com alguns labels, para que vocês possam utilizar ali como mais uma forma de passar sugestões, ideias de palestra, um palestrante, enfim, sugestões gerais, né? Então, também é um outro canal para vocês poderem entrar em contato conosco, né? E, recentemente, eu acho que foi no final do ano passado, inclusive, não me lembro exatamente o período, mas nós migramos a nossa comunicação para o Slack. Então, está aqui o link para acessar o Slack, né? A gente viu que esse link expira a cada 21 dias, então, a gente tem que sempre renovar. Talvez, se vocês tentaram entrar no passado, o link já tinha expirado, né? Mas vocês podem também entrar em contato conosco. A gente compartilha algumas coisas lá, eu confesso para vocês que não está tão movimentado quanto alguns outros Slacks, mas é uma outra forma de a gente compartilhar coisas, né? E lá, a gente criou um canal também de oportunidades de emprego. Então, sempre que tem alguma vaga em alguma empresa, de alguém do grupo, o que a gente fica sabendo, a gente coloca lá também para que vocês possam ter um contato bom para novas oportunidades, né? Seja para quem já está no mercado ou para quem quer se inserir nessa área. E o bacana é que boa parte das pessoas que colocam as vagas já se colocam à disposição para conversar sobre a vaga. Então, já fica um contato bem bom para vocês que estão buscando ingressar nessa área ou procurando alguma oportunidade diferente, né? Acho que está bem bacana essa parte aí também. Nós temos a camiseta do Meetup, que por hora está no site da Vandal. Acredito que... Nós tivemos o primeiro fornecedor, não era tão bom. Esse de agora, ele é bem... é boa a qualidade, né? A gente já pediu mais de uma vez as camisetas. E lembrando que esse valor de R$65,00 não tem nenhum ganho do Machine Learning Porto Alegre em cima, tá? Esse é o valor mais barato que a plataforma consegue. E, claro, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro fornecedor, nos avisem, né? Mas a qualidade dessas camisetas é muito boa. A limitação que a gente vê só são que nós temos só duas cores. Só a branca e essa cinza mescla. Mas elas são de boa qualidade, né? Então, sem mais delongas, a agenda de hoje é essa primeira introdução, né? Essa parte inicial que nós compartilhamos aqui sempre, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais do grupo. Nós vamos ter o Guilherme Bortolaço compartilhando sobre carros autônomos, né? Então, é uma palestra bem legal que vai trazer vários conceitos interessantes, né? E o uso de simuladores para isso. Então, ele vai expor um pouco dessas coisas e vocês vão ver que tem possibilidades bem legais para quem se interessa nisso e aprofundar e experimentar depois. Nós vamos fazer um intervalo que está aqui como 10 minutos, mas dependendo do andamento, às vezes a gente faz um intervalo de 5 minutos, né? Faz um intervalo curto. E aí, depois, nós vamos ter uma palestra sobre calibração em redes neurais. O Roberto vai trazer uma rápida introdução sobre isso. É um assunto bem legal e espero também que vocês possam aproveitar bastante, tá? Então, aproveitem o evento. Não deixem de fazer perguntas. A gente vai tentar ir endereçando essas perguntas durante a apresentação, conversando com o palestrante. Mas, se não for possível, a gente sempre faz uma discussão ali no final, tá? Então, para fechar essa parte, a gente está sempre aceitando propostas de apresentação. É um formulário bem simples, com a ideia, um pequeno resumo que vocês gostariam de palestrar. Então, fiquem à vontade para já fazer uma proposta direta lá, para a gente já organizar uma agenda para vocês palestrarem. E, como nós comentamos, a gente está sempre aberto a melhorias e sugestões. Então, qualquer coisa que vocês quiserem trazer e compartilhar conosco, por favor, sempre fiquem à vontade de entrar em contato, tá bom? Então, aqui eu vou parar esse screen share aqui. Vamos ver. E vou passar para o Guilherme Bortolaço para ele iniciar, então, a palestra dele hoje. Beleza? Acho que ele está... Acho que tu estás no mudo. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem ir mandando durante a apresentação, tá? Que aí a gente vai passando para o palestrante, só reforçando isso. Desculpa aí, pessoal. Para o cara estar no mudo, né? Esse é o problema principal, né? A gente se perguntar no mudo, né? Estou vendo a tela. Então, estão vendo a minha tela? Beleza. Acabei de colocar ali. A gente está saindo aqui, então. Tá, Bortolaço? Tudo contigo, Ben. Beleza, então. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Machine Learning Porto Alegre pela oportunidade hoje, né? Em relação ao Machine Learning e Deep Learning, né? Inteligência Artificial. Eu estou aqui para aprender mesmo com vocês. E o que eu venho trazer hoje, na verdade, acho que eu estava até refletindo sobre o que eu poderia trazer, né? Para um grupo de Machine Learning. E, na verdade, é trazer mais dados, né? Acho que é isso que eu estou trazendo. Talvez uma forma diferente de se obter dados, né? De se trabalhar com dados que, basicamente, o que envolve o carro autônomo hoje é uma quantidade muito grande de dados que têm que ser tratadas num espaço, num intervalo de tempo muito curto, né? E, para vocês terem uma ideia, hoje a gente se fala em torno de 20 gigas de dados, mais ou menos, um carro autônomo a cada 10 minutos, né? Então, não é tão pouco assim a ser tratado. E numa taxa bastante alta. Eu gostaria de começar só com alguns, com alguns conceitos, né? Que eu quero trazer antes de começar a falar especificamente da questão da arquitetura e no final da simulação para dar um direcionamento assim para a gente poder, enfim, falar todo mundo a mesma língua, né? Nesses slides eu vou falar um pouco sobre a arquitetura, né? Os níveis de automação, dos sensores que são usados e dos atuadores. E, no final, o uso da simulação e desenvolvimento, né? Essa telinha que vocês estão vendo aqui é a do simulador que a gente vai usar hoje. Foi uma competição que a gente fez aqui no Brasil. É uma competição de carros autônomos virtuais, né? Teve times aí da Embraer, da UFMG, da FATEC, da USP, da Microsoft, da Continental. e foi a nossa primeira competição, na verdade, que a gente teve e foi muito bacana fazer essa competição. O nível do pessoal foi bastante alto, todos completaram a prova, né? E, enfim, no final, vou mostrar para vocês o... Vou dar uma... Vou mostrar como é que foi feito essa questão dessa competição. O primeiro conceito que eu gostaria de te trazer é do Dynamic Driving Task, né? Na verdade, são as operações que um carro autônomo precisa fazer para, enfim, para performar a questão da direção autônoma, né? Que, basicamente, são a aceleração e desaceleração, a direção, a detecção e reconhecimento de objetos, a preparação de resposta para objetos e eventos, né? Que, na verdade, é o OD, ou EDR, a execução de resposta para objetos e eventos e o planejamento de manobras. E, claro, tem a questão da iluminação e sinalização veicular e a gente poderia colocar aí também a questão dos limpadores de para-brisa e outros sistemas periféricos que tem no carro que auxiliam a questão da direção, inclusive da própria direção autônoma. O Operational Design Domain é mais relativo a tudo que diz respeito ao ambiente onde este carro autônomo está inserido. E isso tem muito a ver com os níveis de automação de um carro autônomo. Segundo a SAE, que é a Sociedade de Engenharia Automotiva, são cinco níveis de automação que existem para os carros autônomos. E o Operational Design Domain é onde este carro está inserido, que é a questão do ambiente físico, do ambiente geográfico, as condições climáticas, o período do dia, as condições e características de tráfego de infraestrutura. Ou seja, eu posso criar um ODD, por exemplo, de um carro autônomo que só navegue em autoestrada com um padrão de sinalização. Isso poderia ser considerado um ODD. Eu poderia também definir um ODD de, por exemplo, como um centro de uma cidade onde eu tenha somente carros autônomos, onde eu tenha um censureamento ativo nessa área, que me dê, por exemplo, a localização dos landmarks principais. O landmarks a gente pode considerar como tudo aquilo que faz parte do ambiente de forma estática, um hidrante, uma sinaleira, uma árvore, um prédio, são tudo landmarks, e esses landmarks auxiliam o carro a se localizar, e isso a gente vai falar um pouco depois, que apesar do carro autônomo ter GPS, ele não é útil para a navegação, ele não tem uma função durante a navegação, e o nível máximo de um carro autônomo que seria o L5, que seria realmente o carro totalmente autônomo, ele operaria fora de um ODD, ou seja, ele realmente substituiria o ser humano, então você não precisa ter um ambiente controlado para que este carro performe em uma direção autônoma. Então aqui falando dos níveis, como eu estava falando, no nível 1 a gente teria os controles de latitude lateral e longitudinal, que é onde basicamente a gente se encontra hoje, com alguns carros já vindo com hadas, que são os auxiliares de direção, que é, por exemplo, alguns carros hoje em dia vêm com a questão de conseguir se manter em uma autopista, por exemplo, a questão de frenagem, anticolisão, manter distância do carro da frente, estariam todos estes no nível 1. O nível 2, que é onde hoje alguns carros estão quase atingindo, ainda não podemos dizer que temos no mercado carros de nível 2 de forma plena, eles a partir do nível 2, o controle lateral e longitudinal já é, já faz parte do nível 2, enquanto que no nível 1 pode ser lateral, pode ser longitudinal, não necessariamente precisa ter os dois, no caso de um nível 2, a gente já tem sim essa questão dos controles laterais longitudinais. No nível 3, a gente já tem aqui, a gente já entra com um conceito de fallback, que eu já vou explicar para vocês o que é o fallback, então, nesse caso aqui, a questão do OEDR, que é a questão da detecção de objetos e resposta a essas detecções de eventos e objetos, ela é completa, então o carro ele já tem que ser, ele já tem que ter um nível de automação onde ele detecte objetos e eventos e responda a eles, enquanto no nível 2 ele pode ter isso, mas não de uma forma completa, de uma forma parcial, ele pode, por exemplo, detectar um objeto, avisar você, mas não tomar nenhuma atitude em relação a isso, isso poderia ser um exemplo. Agora, a questão do fallback, que ela começa a ficar importante a partir do nível 3, o que é o fallback? O fallback é no momento de alguma pane do sistema, ou de algum evento, onde o carro autônomo, ele não sabe como, ele não sabe como tratar este evento ou este objeto, ou como deve reagir, o fallback é quando, no caso, durante, até o nível 3, ainda é o motorista que toma o controle do carro novamente, né, enquanto a partir do nível 4, a gente já tem o sistema fazendo isso, né, então o sistema, ele possui redundância suficiente para, em caso de pane ou de eventos, digamos assim, fora do escopo normal de eventos com o que o carro vai responder, o próprio sistema já, já consegue lidar com essas situações, né, fora do domínio de eventos e de objetos, né, no caso, até o nível 3, ainda é o motorista que toma o controle, né, eu diria, né, como eu falei antes, que ainda estamos no nível 2, não de forma plena, inclusive, acho que ainda falta um pouco para a gente ter de forma plena o nível 2 e já com bons experimentos dentro do nível 3, né, a questão do ODD, que aqui, a gente acha que é a grande diferença do nível 5 para o nível 4 é a questão de que no nível 5 a gente realmente o ODD, ele não importa mais, ou seja, o carro realmente ele é um, ele é full autônomo, né, ele é, ele não depende mais de um ambiente controlado, ele não depende de informações vindo do exterior, de talvez algum sensor de localização externo que envia informação ao carro, ou alguma comunicação com outros carros, né, que é uma possibilidade também que se discute hoje, entre os carros autônomos, que talvez melhoraria essa questão da segurança se os carros conversassem entre si, né, agora com a questão do 5G e da tecnologia de comunicação V2X, isso é possível, mas falando em nível 5, nível 5, ele para ele o 5G e o V2X não é necessário, não deveria ser pelo menos, né, então aqui a gente tem os níveis de automação nível 1 e 2, o DDT, né, ele seria, ele é uma automação parcial e a partir do nível 3 as funções de direção são totalmente autônomos, né, talvez isso é um, esses são conceitos assim que eu sei que talvez possam parecer agora meio confusos, talvez eu também não tenha explicado eles de uma forma mais aprofundada muito em função do nosso tempo, né, mas é mais para a gente se situar que realmente nós temos níveis de automação, dizer que um carro simplesmente autônomo diz pouco, né, a gente tem que saber qual o nível de automação que esse carro tem. E aqui entrando um pouco mais na questão dos sensores, basicamente hoje a maior parte, né, dos sensores, elas vão estar inclusas aqui nesse slide, pode ser que a gente inclua mais sensores talvez no futuro ou não. Na verdade, os que estão aqui ainda não foram totalmente implementados, né, nós temos o GPS, né, que ele é um sensor tanto passivo quanto ativo, né, porque ele pode, ele pode também enviar sinal, né, no caso do GPS ele tem essa capacidade, nós temos a câmera, né, e a câmera é um sensor passivo, né, ele recebe energia do ambiente, ele não emite absolutamente nada. Nós temos o LiDAR, né, que seria um radar laser, né, um sensor ativo, ele emite um um feixe de laser e com a resposta, com a reflexão, ele consegue construir a partir disso nuvens de pontos, point clouds, e a partir de point clouds a gente pode começar a ter dados para fazer reconhecimento de objetos, por exemplo. Então, inclusive, LIDARs de alta resolução, a gente consegue, inclusive, ter imagens coloridas. Temos o radar, né, e o radar, ele é muito parecido com o LIDAR, né, em vários aspectos, a diferença é que ele emite um sinal de rádio ao invés de um sinal de laser. Nós temos o sonar, também, que é, que seria para uma navegação mais a curta distância, né, para medições de curta distância, é um sensor que é usado, por exemplo, nos carros que tem parque assist, né, ele usa sonar para isso, para medir distâncias curtas, né, mas ele não tem função para longas distâncias, como o radar. A EMU, né, a EMU, ela é um sensor passivo que, que ele consegue detectar as acelerações e desacelerações nos três eixos, né, então ele é um sensor de inércia. E o odômetro, também, né, o odômetro também é um sensor passivo, né, e, enfim, ele vai medir as distâncias e a gente vai ver que o odômetro, ele cada vez está sendo mais importante nos algoritmos de localização, né, que são os algoritmos que, na minha opinião, apresentam os maiores desafios quando a gente fala em carros autônomos, né, porque o odômetro, ele dá uma pista, né, para onde a sua, para onde o seu algoritmo tem que apontar para tentar se localizar. Em vez de ele começar a procurar em toda nuvem de pontos, o odômetro, ele já dá uma boa pista do quanto você se movimentou desde a sua última medição de GPS, e, então, ele elimina muitos dados que não precisam ser analisados para se fazer a localização de um carro autônomo. Eu vou falar um pouquinho, melhor, diz um pouquinho mais à frente. E do lado dos atuadores, nós temos, basicamente, é o freio, o acelerador, a direção, e alguns outros atuadores também a gente pode dizer que sistema de iluminação, sinalização, e também, né, porque não dizer que sistema de limpeza de vidros, ou algum outro sistema do carro, enfim. Mas, basicamente, os três atuadores principais é o acelerador, o freio e a direção. aqui a gente tem um modelo, na verdade, uma sugestão, né, é uma forma mais comum que se tem colocado à disposição dos sensores no carro, né, quando se fala, por exemplo, em sensores slider, ou, só um minuto, chegou uma, uma pergunta aqui. bacana pergunta, eu já vou, eu já vou ler ela, só vou terminar aqui. Na verdade, a gente também, dentro de um carro, a gente não necessariamente, quando a gente se fala em radar, eu não estou falando de um único radar, eu posso ter diversos tipos de radar, eu posso ele ter com um emissor, eu posso ele com vários emissores, eu posso ter um radar scanner, um radar de imagem, a mesma coisa, a gente pode falar das câmeras, né, eu posso ter uma câmera infravermelha, eu posso ter uma câmera normal, eu posso ter uma câmera de profundidade, né, então, existem, né, algoritmos hoje, inclusive, dentro da startup que eu trabalho, a gente tem um trabalho bem bacana com um rapaz da, da Unicamp, que ele fez um algoritmo muito bacana de inferência de distância com uma câmera, né, não usando estereocâmera, usando uma monocular. O sensor slider também, ele pode existir mais de um tipo de sensor, inclusive, um carro ter mais de um slider, né, até por uma questão de redundância, porque é um sensor importantíssimo, né, que talvez alguns acidentes que aconteceram com carros autônomos aconteceram justamente pela ausência desse sensor, esse sensor, ele de uma maneira simplista, ele não necessita de nenhum tipo de tratamento nem de algoritmo para informar você que você está na iminência de bater em um objeto, e ele consegue medir a velocidade com que isso vai ocorrer, isso de forma direta, né, então é um sensor que eu particularmente considero indispensável para um carro autônomo. A questão, aqui me fizeram uma pergunta, em qual nível estaria um carro que leve em consideração o conforto do usuário, por exemplo, através do policy learning correlacionada com os níveis de estresse do usuário. Faz sentido nessa escala? é uma discussão muito grande e nesse ponto eu não quero entrar, até ia pedir para vocês não, no caso, vamos falar sobre tecnologia, mas não sobre empresas, tá? Mas existe muito essa discussão do safety driver, do shadow driving, que é a questão, a pessoa hoje, estamos em level 2, este carro não é autônomo, o fallback é do motorista. A questão do conforto, ele está 100% confortável, eu confesso que eu particularmente não estaria, porque ao mesmo tempo que você não está dirigindo, mas você tem que estar atento, então você não pode dormir, eu não me sentiria confortável, vou falar bem a verdade, nessa questão, da maneira como hoje é colocado a questão da direção autônoma, porque você não está dirigindo, você tem a possibilidade de não estar dirigindo, mas você precisa estar atento, você não pode dormir, você não pode ficar mexendo no som, ou ficar mandando mensagem no WhatsApp. Então, eu acho que de uma certa forma, no nível atual que se está, eu não consideraria como algo confortável, estou falando do ponto de vista do motorista, eu consideraria confortável a partir de que o fallback não é mais o motorista, que o fallback, que a questão do controle do carro seja totalmente do sistema, e não do motorista, porque a questão do nível de estresse, que essa pessoa vai ter, dirigindo ou não dirigindo, dependendo da pessoa, ela se está no volante, né, e os acidentes que ocorreram com carros autônomos até hoje, foi justamente por ser, se usar um carro level 2, que não é pleno, como se fosse um level 4, 4, né, então, e nisso aconteceram os acidentes, né, que a gente já viu aí alguns, de o carro, o motorista está dormindo, por não estar dirigindo, e o carro bater num caminhão parado, que ele, certamente, se tivesse acordado, teria visto a 400, 500 metros antes e evitado o acidente, então, se a gente for pensar a questão, essa questão de conforto, que seria a questão do estresse, eu acho que a partir do momento que o fallback não for mais do motorista se vá ter isso, enquanto isso, eu considero como um bom assistente, por exemplo, aconteceu algo muito brusco que um caminhão freou na sua frente, e o carro vai conseguir detectar e frear antes de você ter essa reação, eu acho que a tecnologia atualmente que a gente tem, ela serve mais para isso, ou se você, num caso de cansaço, ele avisar você que você está cansado, que você está saindo da pista, mas como um assistente de direção, não como direção autônoma, essa é a minha opinião, e podem ter certeza que se tivesse mais pessoas da área aqui, com certeza essa discussão iria longe, talvez, não, e com certeza não terminaria hoje essa discussão. Essa é uma imagem de LiDAR, que foi feita dentro da nossa simulação, a nossa simulação ela pode simular LiDAR, sonar, GPS, enfim, todos os sensores de carros autônomos, em mais de uma quantidade, claro, vai depender do seu computador também, quantos sensores você pode simular ou não, mas essa imagem em particular foi feita dentro do nosso simulador com imagens de LiDAR, vocês podem ver onde estão os círculos, é onde o carro estava passando, e aí a questão onde o LiDAR estava com, se eu não me engano, o range desse LiDAR era de 200 metros, então é onde ele pegou as montanhas, pegou as árvores, então aqui vocês podem ter uma ideia de como um carro autônomo quando recebe um dado de LiDAR, ele enxerga. Eu até estou, vou ter que ir um pouco mais rápido aqui, porque eu acho que eu quero mostrar para vocês a simulação, que eu acho que é o que está todo mundo mais curioso, qualquer questão em relação ao tempo, pessoal, me avisem, por favor. a questão dos principais algoritmos que a gente tem dentro de uma arquitetura de um carro autônomo é a questão da percepção, do mapping, do planning, do planning e do control. O perception seria então as percepções do mundo, o que está acontecendo no mundo, o mapping é onde o carro está inserido, e a questão dos mapas, muitas pessoas muitas vezes tendem a pensar que o mapa precisa estar previamente carregado, isso sim, é verdade, é bom que ele esteja previamente carregado, mas não é necessário, 100%. Existem já carros autônomos, algoritmos de localização que conseguem fazer um mapping à medida que o carro vá se deslocando. Esse é um algoritmo chamado SLAM, que faz esse tipo de mapeamento online, vamos chamar assim, durante a navegação do carro. Nós temos o planning, o planning nada mais é do que onde eu estou para onde eu vou, e isso tanto do ponto de vista macro quanto micro, macro seria estou saindo da minha casa e vou ao trabalho, e o micro é aonde o carro precisa estar daqui a dois metros, então esse planning ele mistura um pouco do mission control, e desse path planning de curto prazo de dois metros, três metros, quatro metros. E o control é a parte realmente onde que faz o controle do veículo, onde a gente tem o controle de freio, de acelerador, aqui a gente entra com algoritmos geralmente bastante clássicos, o mais clássico deles é o P&D e funciona muito bem, tem o MPC também, mas o MPC ele já depende de um modelo matemático bem feito do carro, já o P&D não, você só na verdade faz um tuning dos efeitos, e no MPC não, você faz o controle de uma forma diferente, mas para isso você precisa de um modelo matemático do carro, o que não é muito simples nem muito fácil de se calibrar. Então aqui falando nos níveis como a gente estava falando antes, dentro do nível dois a gente obrigatoriamente precisa ter o perception e o planning e o control e já dentro do level, a partir do level três, quatro e cinco a gente tem que ter a stack completa, lembrando que os níveis quatro e cinco eles estão mais relacionados ao ODD, o object domain design, do domínio onde esse carro vai estar inserido e a maneira como ele vai responder aos eventos que forem acontecer. Então a questão do perception que eu acho que talvez era o que mais pode interessar o pessoal de machine learning é justamente a questão da gente detectar os objetos estáticos que são os sinais e são os landmarks e são esses objetos que vão nos ajudar a nos localizarmos onde estamos porque no momento que eu tenho um mapa 3D e eu estou recebendo informação de lidar, de câmera, de radar e eu faço uma fusão desses sensores e a partir disso eu consigo analisando a imagem que está carregada saber aonde estou esse, na minha opinião, como eu falei antes, é o algoritmo mais desafiador, é um dos mais desafiadores e porque ele tem além não só de envolver uma matemática bastante avançada, uma quantidade de dados bastante grande. Então você precisa responder isso de forma muito rápida. eu diria que no mínimo 10 vezes por segundo você tem que estar informando o carro onde ele está com uma precisão inferior de 5 centímetros. Então vejam que o desafio é grande, não é fácil. Você precisa de um hardware poderoso dentro de um carro para fazer uma análise nesse nível. Então a questão da localização que eu falei para vocês já do carro onde ele está e a questão dos objetos dinâmicos que são as pessoas os carros enfim tudo que se move na cena no caso aqui é bem comum se usar bauling boxes e o lonete vocês devem conhecer muito bem e devem conhecer melhor que eu com certeza. E a questão aqui voltando a questão dos níveis então essa questão do as detecções dinâmicas até o nível 2 e a partir do nível 3 a gente precisa de tudo. O mapping também traz bastante desafios do ponto de vista de programação ele também envolve uma quantidade bastante de dados e ele está diretamente relacionado com localização o mapping então como eu falei na minha opinião é o maior desafio porque a questão a detecção hoje ela pode ser feita tanto vocês conhecem muito bem modelos de machine learning e deep learning que fazem detecção de forma rápida de tanto no 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 ambiente quer dizer de objetos macro como micro por exemplo vou especializar meu modelo para detecção de placas de sinais de trânsito por exemplo ou objetos grandes né vou dizer isto é um objeto qual eu vou bater os modelos podem fazer isso e também pode ser feito de forma determinística através de um radar agora aqui nesse caso por exemplo eu tenho um mapa de ocupação do grid eu preciso saber como o meu espaço está sendo ocupado naquele momento para saber como o carro vai tomar as suas decisões como isso será feito então você à medida que o carro for se deslocando você construir esse mapa de ocupação é fundamental para que você possa fazer o planejamento da sua rota então aqui novamente envolve uma quantidade de dados bastante grande que precisa ser processado num curto espaço de tempo e precisa dar uma resposta rápida para o sistema eu não tenho eu não posso ficar esperando o carro enquanto ele está se locomovendo esperando saber onde ele está eu preciso saber onde ele está no mínimo uma taxa de 10 hertz Guilherme desculpa te interromper mas está surgindo algumas perguntas bem legais aqui eu vou ler elas aqui na tela e acho que é legal ir respondendo eu vou fazer o seguinte eu acho que talvez eu estou me passando um pouquinho no tempo eu acho que eu vou eu vou passar para a simulação não sei o que você acha para não estourar o tempo pode ser não estamos estamos bem de tempo está bem está bem está bem do legal eu acho que só antes da simulação acho que vale dar uma olhada porque são perguntas específicas é o que você estava falando agora com certeza então a primeira vou trazer na verdade a pergunta do Diego primeiro ele perguntou assim que além do custo as ruas e estradas não perfeitas quais os fatores que tu consideras ofensores para termos carros autônomos no Brasil certamente a questão da infraestrutura é dos piores de todos então principalmente para esse primeiro nível onde na verdade algumas estradas do Brasil vamos citar a freeway que é um exemplo que todo mundo conhece hoje os carros que tem controle de pista eles conseguem trafegar tranquilamente na freeway porque ela está sinalizada ela tem guardrail ela tem é bem delimitada é fácil para o carro ele entender onde ele está onde estão os outros carros existe a probabilidade de você cruzar com um pedestre com um animal dentro da freeway é muito pequena é muito menor agora no momento que eu pego uma mesma estrada talvez durante a noite não tenha sinalização o carro não sabe exatamente onde é que ele está não tem luz a questão da infraestrutura ela já ela já começa desde o início a dificultar a utilização dos primeiros níveis de automação e nós estamos muito longe do último nível de automação onde isso não importa né então é o para a gente chegar no nível de L5 onde não importa se você está em estrada de chão se tem pessoas se tem animais se o tráfego está pesado se não está a gente está tão longe disso no momento que é realmente a questão da infraestrutura no Brasil eu colocaria em primeiro lugar como dificultador e em segundo lugar a própria burocracia do país que a gente sabe como é que é como seria fazer isso em larga escala em pequena escala já foi feito a Universidade do Espírito Santo por exemplo já fez um trabalho fantástico com carro autônomo eles dirigiram alguns bons mil quilômetros já com o carro da universidade a própria a USP tem um projeto fantástico também então agora a questão da burocracia em larga escala que eu acho que também seria um dos dificultadores e lógico a gente tem algumas coisas no país ainda que são ligadas mais a fatores econômicos que a gente existe uma grande dificuldade você conseguir equipamentos e não é uma questão só econômica por exemplo lidas de alto desempenho não sei se isso já foi como é que foi tratado isso como é que isso está agora mas até pouco tempo era proibido os Estados Unidos por exemplo não podia vender para o Brasil era uma questão de tecnologia que os Estados Unidos só podia vender para o Brasil lidas de até um certo desempenho a partir daquilo é considerado uso militar e aí não podia exportar para o Brasil umas questões sinceramente eu não sei porquê mas existiam essas limitações então a gente tem talvez acho que as limitações para os carros autônomos no Brasil elas são bastante conhecidas mesmo assim acho que não traria algo de muito novo além de burocracia e custo que no país é muito caro e é a questão da nossa infraestrutura sim bacana e eu vou tentar combinar três perguntas aqui em uma só porque elas são sobre o mesmo escopo e aí a outra pergunta que é a do Gustavo eu vou deixar para tu responderes depois na parte da simulação então o Rodrigo o Diego e o Roger eles trouxeram pontos sobre você comentou sobre hardware poderoso sim o que exatamente a gente está falando o que seria são duas perguntas então o que seria talvez um hardware mínimo que tipo de hardware que a gente está falando para um carro autônomo e depois o Roger também trouxe se é comum ter um hardware dedicado para sensores como placas com GPU estilo uma Jetson ou é geralmente algum tipo de hardware centralizado para todo carro mas em relação ao hardware se pudesse comentar um pouco sim realmente os a parte toda a parte da verdade dos sistemas de carros autônomos elas precisam ser independentes você vai precisar de uma GPU tratando simplesmente a questão do radar uma outra tratando a questão do LiDAR e geralmente isso é feito em hardware diferentes que se comunicam entre si através de uma rede que dentro da universidade se usa muito o sistema operacional ROS talvez algum de vocês conheçam ou não dentro já da linha automotiva não se usa ROS nem na questão aeroespacial também não se usa o ROS ele é mais para nível acadêmico mas no caso da indústria automotiva e da indústria aeroespacial se usam outros sistemas no caso da indústria automotiva a AutoSAR é o padrão e da aeroespacial sinceramente agora eu me esqueci o nome qual é que é o padrão mas enfim são vários sistemas que se comunicam e que fazem o tratamento de todos os sinais e existe um 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 dos stacks um dos da solução para um carro autônomo ele faz ascensão de fusores porque muitas vezes os sensores eles vão dar respostas que são antagônicas e você precisa tratar isso isso é bem comum isso acontece a todo momento num carro autônomo o LIDAR está dizendo uma coisa o radar está dizendo outra e aí você precisa tratar isso para ter alguma informação útil então sim os ambientes são todos isolados mas por exemplo se vocês conhecem a Roborace é uma categoria de carros autônomos que está começando ainda até um dos presidentes é o Luca de Grasse brasileiro que foi piloto da Fórmula 1 eles usam um hardware da NVIDIA chamado PX2 e é um hardware dedicado a NVIDIA não fala muito abertamente o que faz parte desse hardware mas é um hardware onde você basicamente programa diretamente nele quase que por cima é como se não tivesse sistema operacional é um hardware se eu não me engano são oito GPUs e Tesla geralmente se usa nesse caso se usa Tesla pela questão do nível de processamento que precisa ter e é um hardware bastante caro também inclusive a NVIDIA não vende ele infelizmente a NVIDIA não vende esse hardware que é usado na Roborace no caso da esse caso da Tesla a gente pode falar porque é bem tranquilo a Tesla desenvolveu o próprio hardware começou usando o hardware específico da NVIDIA mas chegou num ponto que a a Tesla desenvolveu o próprio hardware e hoje eles usam o próprio hardware para fazer mas se eu não me engano o chipset é NVIDIA do hardware da Tesla o chipset se eu não me engano é NVIDIA mas é um hardware próprio mas sim o hardware é bastante é robusto não é não é qualquer hardware não você precisa de GPUs com poder de processamento bastante alto para conseguir processar essa quantidade de dados num tempo pequeno mas se quiser saber sobre um hardware bastante específico para carros autônomos procure pela NVIDIA PX2 Beleza podemos ir seguindo ali eu acho que para a parte da simulação que tem algumas perguntas depois mas aí a gente deixa para essa parte eu só vou deixa eu ver se tem algo isso aqui eu já falei na verdade a questão do control eu vou passar para a parte da simulação são as nossas competições eu vou falar no final sobre isso mas basicamente aqui aqui a gente tem uma competição isso aqui foi o cenário da nossa primeira competição e aqui nesse cenário a gente é uma pista de corrida deixa eu mostrar aqui nós temos aqui três câmeras a primeira câmera na esquerda é uma câmera de profundidade a do meio é uma câmera de segmentação e a terceira câmera é uma câmera de uma câmera comum vocês estão vendo uns flashes verdes esses flashes verdes são o LiDAR que está ligado deixa eu vou dar aqui um um esse software aqui foi esse aqui foi desenvolvido pelo pessoal da Embraer como vocês estão vendo então ele ele aqui o que que foi o que que foi essa competição aqui essa competição é uma competição especificamente sobre controle né então a gente passou a localização do carro diretamente do software para os times que estavam competindo para eles não terem lógico esse desafio da localização né que é um trabalho bastante grande também e como vocês estão vendo não tem outros carros a competição era com o carro sozinho porque ele esse é um desafio de controle não é um desafio de detecção nem de localização a nossa ideia propondo a competição é que a partir de agora que os times já tem o seu controle definido e funcionando bem e existe um nivelamento depois entre os próprios times o campeão que foi no caso foi a Embraer mesmo eles abrem o seu código e todo mundo melhora o seu controle e aí a partir disso bom agora que está todo mundo com o controle bacana beleza vamos fazer a competição agora com todos os carros juntos e aí a gente precisa desenvolver os algoritmos de detecção de ultrapassagem de planning porque na questão de uma ultrapassagem você tem que planejar a sua ultrapassagem porque não são em todos os pontos da pista que você vai conseguir enfim essa é a ideia a questão do planning está bacana a questão de detecção está bacana beleza o último aqui ele deu uma rodada o último passo então é a localização que realmente é o desafio mais difícil que se vai ter eu quero fazer uma demonstração aqui na verdade do simulador até eu fiz aqui um códigozinho bem michuruca aqui para vocês verem mas para ver como é simples também a biblioteca que a gente usa é uma biblioteca essa biblioteca chamada AirSIM essa biblioteca ela foi desenvolvida pela Microsoft e é uma biblioteca que a gente usa ela serve tanto para você desenvolver soluções para drones quanto para veículos então deixa eu só colocar aqui no momento que eu que eu que eu que eu fiz a conexão desse simulador que a gente se envolveu com a biblioteca a única coisa que eu por exemplo se eu quero saber o estado do carro eu venho aqui e dou um get car state eu vou ter o estado do carro que vai me dar a localização a velocidade como é que está o motor como é que está o time stamp para você fazer para você localizar seu dado depois temporalmente aqui eu vou dar um exemplo de get lidar data aqui eu vou ter todo o point cloud do lidar eu posso configurar esse point cloud a gente se eu não me engano aqui acho que eu botei mil pontos só para não pesar muito você pode botar quantos pontos você quiser um lidar real geralmente a cada 360 graus ele vai lhe devolver na faixa de 10 mil a 100 mil pontos por rotação e a rotação de um lidar geralmente são 10 hertz então você tem aí de 100 mil a 1 milhão de pontos por segundo para tratar aqui por exemplo pegar um dado de gps então como você vê é bastante simples essa questão da simulação que eu queria mostrar para vocês é como obter esses dados da simulação essa simulação é aberta à comunidade quem quiser baixar e brincar com ela a gente dá todo o suporte enfim é para brincar mesmo a gente aceita inclusive times que quiserem se vocês quiserem formar um time para competir dentro da competição a gente está totalmente aberto para isso e tem mais uma tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui em relação à simulação deixa eu botar aqui o vou rodar aqui a simulação de novo eu consigo com a simulação gravar os dados de câmera e de telemetria então aqui eu vou apertar um R gravando está gravando aqui eu estou gravando alguns dados de telemetria do carro algumas outras opções a gente tem a opção de tempo que se eu quiser mudar colocar poeira quero colocar neve quero colocar vento a direção do vento então aqui eu consigo alterar as condições climáticas aqui as câmeras que eu já mostrei para vocês temos essas câmeras aqui temos uma função de debug se alguém quiser para debugar a própria pista ela pode se ir seguindo o carrinho aqui foi assim inclusive assim que a gente fez a filmagem bom ninguém me perguntou ainda mas eu já vou responder essa simulação foi desenvolvida na Unreal Engine a nossa escolha pela Unreal Engine é principalmente não só a questão do gráfico mas a questão de que Unreal Engine é feita em C++ e C++ é padrão para a indústria de automotiva então a nossa intenção no futuro é ter um código que consiga ser feito deploy dentro de um hardware de um hardware real porque a intenção da Scud's nós como startup é participar da RoboRace nós já estamos em contato e sonhamos em um dia conseguir participar da da RoboRace deixa eu só mostrar para vocês aqui a questão dos dados como é que eles como é que eles vieram aqui estão os dados então aqui eu tenho as imagens basicamente aqui são peguei um pouquinho só aqui são as imagens que vocês podem usar por exemplo para fazer um algum treino de rede neural eu fiz uma rede neural bastante simples de behavior cloning onde eu dirigi com um joystick de não do playstation do xbox e aí peguei os dados aqui de telemetria que eu tinha aqui aceleração e direção treinei a rede treinei duas redes na verdade com as imagens tendo o label e a outra tendo as imagens tendo como label steering e assim eu fiz o carro ele dirigir de forma autônoma claro que não é uma aplicação real uma aplicação muito mais didática porque talvez para um carro de corrida autônomo teria aplicação mas para um carro autônomo para uso em cidades não teria aplicação esse tipo de técnica de behavior cloning mas é um exemplo de como vocês podem obter dados de uma simulação e aqui na verdade foi bem pouco aqui porque se eu tivesse deixado isso aqui gera uma quantidade enorme de dados é bastante imagem bastante dados então vocês podem brincar com isso aqui e a partir disso a partir dos dados de LIDAR que eu mostrei para vocês aqui por exemplo eu tendo aqui uma nuvem de pontos eu tendo imagens eu tendo os dados de telemetria do carro vocês já tem dados para começar a desenvolver algoritmos de localização de planning de mapping na verdade aqui vocês podem configurar o carro que vocês gostariam aqui está a configuração do aqui está a configuração do do carro é um é um JSON então aqui eu coloco quantos sensores eu quero a localização de sensores por exemplo aqui eu coloquei um AMU um GPS eu coloquei um magnetômetro um sensor de distância botei um LIDAR eu botei um LIDAR do tipo 6 com 10 canais com 20 rotações por minuto 15 mil pontos por segundo da mesma forma vocês podem colocar mais de uma câmera podem botar vários tipo você não tem você tem câmeras também de infravermelho você tem câmeras de segmentação tem câmera uma câmera normal você pode botar quantas quiser mesma coisa o LIDAR você não precisa ter um LIDAR só você pode botar quantos LIDAR o seu computador aguentar mesma coisa a questão do GPS AMU todos os sensores e vocês podem também claro trocar o modelo do carro no caso aqui a gente botou essa Lamborghini mas pode botar o que quiser até inclusive o nosso novo nosso nova simulação é um ambiente de mina e aí nessa mina está aqui ele até está pronto aqui é uma view aqui do nosso ambiente cada time vai ter três caminhões autônomos que vão ter que eles vão competir de forma conjunta quem minera mais então é um desafio diferente do primeiro e esse é o nosso próximo desafio que vai ser em julho é julho então cada equipe vai ter três caminhões e vão ter que desenvolver algoritmos para otimizar a produção de minério esse vai ser o desafio então acho que da minha apresentação é isso que eu falei aqui são algumas das competições que a gente ainda tem ideia de fazer é uma que eu acho muito interessante vai ser aqui Hungry Trucks que vai ser uma uma competição de colheita aí vamos usar colheitadeiras de quem vai colher mais a ideia é sempre trazer problemas relacionados não ficar só focado na questão do carro autônomo mas trazer o carro autônomo não necessariamente ele eu vejo muito mais aplicações dele mais cedo dentro da agricultura e da mineração do que realmente na questão da mobilidade e aqui a gente tem um último que a gente quer fazer que é a corrida na lua então esse acho que vai ser a nossa última corrida para fechar esse circuito de seis competições vamos ter uma corrida no futuro também que vai ser só com carros futuristas no ambiente na cidade futurista provavelmente os carros vão voar nessa competição é a ideia beleza legal deixa eu trazer o William aqui de volta muito obrigado pela apresentação Bortolazzo acho que foi realmente muito bacana tem muita coisa legal aqui e acho que para a gente fechar essa parte antes de fazer o nosso intervalo deixa eu só trazer algumas das últimas perguntas que vieram aqui então teve uma das perguntas que foi eu vou ler a pergunta e um dos nossos colegas já respondeu ela também e aí se quiser colocar seus comentários mas a pergunta que o Gustavo trouxe foi beleza cada um desses sensores ele detecta os dados a partir de fenômenos físicos diferentes como é que o carro resolve essas informações conflitantes de diferentes sensores e a resposta que o Everton obrigado Everton por ter contribuído ele comentou sobre Data Fusion e por exemplo o algoritmo Kalman Filter que ajuda nisso é a resposta que eu daria Kalman Filter é um algoritmo antigo já que foi inventado se não me engano na segunda guerra mundial para resolver conflitos de dados de radar e Kalman Filter ele tem e tem variações do Kalman Filter que é o Extended Kalman Filter e o Uncented Kalman Filter que aí vai a abordagem vai ser a abordagem mais contínua se você quiser fazer uma abordagem contínua ou determinística mas basicamente é isso você tem essa abordagem do Data Fusion é algo à parte é um curso separado isso porque não é trivial fazer esse tipo de tratamento de dados porque como disse envolve uma matemática bastante complexa o Kalman Filter é uma matemática bastante avançada quando se você realmente entra com dados reais aqui por exemplo dentro da nossa simulação os dados eles estão bem bonitinhos mas na vida real eles são a gente pode até inclusive inserir ruído eles não estão com ruído a gente poderia inserir mas mesmo assim na vida real tudo é mais complicado aqui por exemplo o LIDAR ele sempre vai mandar 15 mil pontos na vida real o LIDAR às vezes ele dá uma volta e não manda nada aí na outra ele manda 3 depois ele manda 15 mil depois ele manda 5 mil então é assim o RADAR então não se fala o RADAR basicamente é só ruído que vem então é como você ligar a televisão lá e tentar ver um filme com a televisão sem antena o RADAR é isso então é bem são técnicas bastante avançadas são de Data Fusion tem uma pergunta também que o Lucas trouxe que ele comentou sobre aquele exemplo de ataques adversários que foi um caso onde uma placa de trânsito teve uma placa de velocidade ela foi minimamente alterada e um carro da Tesla acabou acelerando de forma absurda e aí ele ele pergunta como que um carro autônomo poderia se prevenir desse tipo de problema e como que que tipo de mecanismo poderia de repente ser colocado para evitar algum tipo de acidente eu acho que a redundância para isso já existe porque os GPS hoje em dia já sabem qual é que é a velocidade das vias isso seria acho que talvez a primeira linha de defesa em relação a adulteração de placa a segunda outra abordagem é como estão se comportando os carros ao meu redor então só eu estou andando a 150 está todo mundo a 80 só eu estou certo está todo mundo errado eu acho que existem bastante mecanismos até porque se a gente for considerar um algoritmo de deep learning fazer detecção de placas que tenha 95% de acurácia que já é um nível bastante alto convenhamos dado que as placas podem estar danificadas enfim eu imagino que durante um dia pelo menos umas 3 ou 4 placas o carro não vai conseguir ler durante um dia todo então ele precisa lógico que é uma informação a questão da placa ela é uma informação de entrada mas ela não pode ser a única informação que vai ir para o controle do carro tipo eu li a placa eu vou tomar a decisão de fazer isso não, não pode ser isso você tem que analisar o seu ambiente em volta para justamente não acontecer isso que aconteceu você adulterar a placa e o carro simplesmente seguir cegamente aquela placa na minha opinião a gente tem que analisar o contexto todo não uma placa por si só beleza e a última pergunta aqui do Everton ele perguntou qual foi a técnica de steering control mais utilizada na competição se foi fuzzy logic se foi PID poderia comentar sobre isso PID não adianta o pessoal tentou de tudo tentaram tentaram sabe que aí eu perguntei para o pessoal da Embraer também vem cá e como é que é nos aviões esse cara é PID a gente recebe trabalho de doutorado todos os dias de técnicas de controle das mais absurdas na prática é o PID e ali dentro do ali também o pessoal tentou usar um PID discreto não teve o mesmo desempenho apesar do PID do PID PID discreto ele ter sido mais robusto em relação a ruídos porque o ruído dentro da simulação foi bem interessante até nessa competição porque se por exemplo o carro estava andando e eu ligava uma câmera como eu mostrei para vocês ali tinha carros que perdiam o controle pelo simples fato de eu ligar uma câmera o que aconteceu provavelmente o processador ligou uma interrupção um processador para fazer aquela função de ligar a câmera e transmitir a imagem que a simulação o carro continua andando mas sem ter uma alimentação das questões de localização e de controle o carro se perdeu e os PIDs discretos para esses distúrbios por exemplo às vezes eu estava rodando a simulação e entrava uma mensagem do Teams por exemplo o carro saia e perdia o controle os PIDs discretos foram menos sensíveis a esse tipo de distúrbio do que os PIDs contínuos mas de maneira geral a questão do MPC o MPC o MPC na verdade a gente já fez o MPC até ele funciona melhor mas o MPC você vai depender de ter um bom um excelente modelo matemático do carro aí ele vai funcionar melhor que o PID mas o desafio é você ter um bom modelo tendo um bom modelo bem provável que o MPC funcione com uma performance melhor que a do PID e sobre o Fuzzy não testamos eu não poderia falar nada em relação ao Fuzzy mas tenho certeza que funciona agora tomando um benchmark do PID eu não saberia nem para onde chutasse para cima ou para baixo em relação a performance do PID Beleza então está legal mais uma vez agradecer a tua apresentação e a tua presença Guilherme muito obrigado acho que foi foi bem legal acho que o pessoal espero que todo mundo tenha gostado bastante eu gostei muito da apresentação e bom acho que agora a gente acabou esticando um pouco mais mas vamos fazer um intervalo até às 20h20 pode ser pessoal um intervalo de uns 4 minutos para poder tomar uma água dar uma caminhada e aí a gente já volta com a apresentação do Roberto para a gente fechar essa noite de hoje beleza eu queria agradecer só para finalizar agradecer todo mundo muito obrigado desculpa pela minha falta de experiência com apresentações não tenho muito então talvez eu não tenha alguns assuntos não tenha conseguido me fazer entender ou talvez tenha abordado de forma bastante superficial mas enfim a ideia a gente sempre melhorando que isso foi muito bom ficou bem claro acho que na verdade eu acho que boa parte das pessoas ficou com aquele gostinho de quero mais queria ouvir mais ou testar mais o simulador mas com certeza foi bacana chegando na nossa página como eu disse o download é livre e os códigos para começar a mexer também a gente já tem se tu puderes colar eles lá na página do YouTube ou aqui e aí a gente compartilha com o pessoal então beleza então beleza pessoal voltamos às 20 e 21 então daqui a 4 minutos nos falamos até daqui a pouco valeu tchau 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 beleza tchau 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 lá, não testei ainda, mas é uma compartilha aqui. É, acho que já pode ir compartilhando, deixa eu colocar o Guilherme compartilhou aqui alguns materiais, eu vou postar aqui nos nossos canais lá também, com algumas referências para conseguir acesso ao simulador e tudo mais. Sabe que eu fiquei pensando um pouco sobre construir uma casquinha aí em cima desse simulador para aplicar Reinforcement Learning também pode ser uma coisa legal. Definir umas funções de reward ali e brincar um pouco com alguns métodos de Reinforcement Learning pode ser um problema interessante também. Apesar da gente saber que é legal na experimentação, mas na prática pode ser bastante complicado. Então aqui vou passar os contatos do Guilherme, ele também disse que vou colocar aqui o e-mail dele, ele comentou que pode mandar e-mail para ele se precisar de ajuda no setup do ambiente e estão todos convidados para participar da comunidade. Acho que tem bastante coisa bacana aí para para todos que são entusiastas da área, enfim, até para experimentar, acho que dá para sair muita coisa legal de projeto. Então, sem mais delongas, vamos passar então para a segunda apresentação da noite. Agradecer então o Roberto, né, pelo pelo tempo que ele dispendeu para fazer essa apresentação, esse é um assunto que para montar todo esse material exigiu leitura de muitas coisas, muitos artigos, então espero que vocês assim como na primeira apresentação apreciem bastante o esforço que os os falecentes colocam no material. E, bom, vamos aprender um pouco mais hoje sobre calibração de redes neurais. É tudo contigo, Roberto. Beleza, Guilherme. Estou conseguindo ver legal aqui. Tudo certo. Certo. Então, vou falar vou falar hoje, dar uma recapitulada nesse assunto de calibração de redes neurais, né. Eu cheguei a esse assunto através de estudar um pouco a incerteza nas redes, né. E uma das coisas que veio e começa a mexer na literatura e tem muita coisa de calibração também. Enquanto as suas predições elas são calibradas, né. Então, aqui é só o meu contato. Acho que já tem através do Meetup, mas, enfim, tem os handles aí no Facebook. Eu trabalho como Machine Learning Engineer na DP aqui em Porto Alegre. E aí, aqui, uma agendinha rápida, né. Primeira motivação. A gente vai falar de algumas vou falar de algumas métricas de calibração. São muitas métricas que existem hoje em dia. Cada vez o pessoal vem com algumas métricas novas, né. Visualização também, como que a gente vê se uma rede está calibrada. Aí, vou falar de algumas de alguns artigos de pré-Deep Learning assim, calibração como era tratada até 2015 por aí, mais ou menos. 2016, 2017. Aí, depois tem um paper que eu vou citar bastante e que ele começou a ver a calibração para redes de Deep Learning. Enfim, nessa parte de outros tópicos eu acabei removendo porque estava ficando longe demais, mas eu acho que tem uma área de Out of Distribution Detection, distribuição, detectar que um ponto ele está fora de distribuição que acaba tangenciando também a parte de calibração e a parte de Unserling também. Então, só para motivar aqui um pouco, digamos que a gente tenha dois modelos, né. Esses dois modelos eles estão, modelo A e modelo B eles estão treinados com 90% da acurace, certo. E aí, eu começo a fazer o sampling de algumas predições. Aí, o modelo A ele tem 0,91 de confiança em cada predição e o modelo 2 tem 0,99 de confiança em cada predição, né. Eu sei que não dá para perguntar aqui, vocês podem digitar, mas qual modelo que a maioria de vocês escolheria, né. Qual desses modelos que a gente deployaria no Endpoint na prática aí, né. Acho que a gente não está ao vivo, mas eventualmente o modelo o modelo B pelo fato da confiança estar muito alta, né. Está muito ela tem uma distribuição um pouco pique. Provavelmente é um modelo que está ele está muito confiante, overconfident nessas predições, né. Então, com certeza ele é mais confiante do que a curaça do próprio modelo, né. Então, esse modelo com certeza ele está overconfident, né. Porque a confiança das predições é muito mais alta que a sua curaça, né. E se fosse o contrário, se a confiança fosse 0,8, por exemplo, nos teus provis, você teria underconfident, né. Então, isso é só um motivador, né. Por que que isso importa? E aqui talvez é legal deixar bem claro que calibração é diferente de curaça, né. Por exemplo, se eu pegar, se eu criar um modelo para predizer qual qual é a cara coroa de uma moeda, né. Como é um modelo randômico, eu estou tentando modelar uma moeda e joga para cima, né. Esse modelo vai ter uma curaça baixa porque o comportamento dele é randômico, mas ele vai ter uma calibração alta, né. Porque a gente vai dizer geralmente com 0,5% 0,5 probabilidade de que ele vai ter cara ou coroa. Então, esse modelo tem a calibração perfeita, mas ele tem low curaça. E de outro jeito, a gente pode ter uma curaça grande, como a gente acabou de falar, sei lá, pegar umas arquiteturas de ResNet ou Wide ResNet em CIFAR 10 ou CIFAR 100, eles vão ter uma curaça muito boa, mas provavelmente, como a gente vai ver depois, ele é muito, ele é overconfident, ele é muito confiante nas predições, né. Isso tem algumas implicações, né, em algumas aplicações específicas. Então, algumas áreas, né, quando que a gente pode se interessa em calibração, né. a gente poderia simplesmente pegar as predições do modelo e fazer a tua aplicação em cima das predições, né. No teu, tu pega teus logs e o máximo dos teus logs é a tua classe que tu vai prezer, né. Mas, para algumas áreas, tu precisa, precisa que as teus, a confiança da tua classe que tu vai prezer seja bem calibrada, né. Isso porque, muitas vezes, precisa chamar algum especialista, no caso de imagens médicas, né, outra área também, e aí, é legal porque dá para fazer o link com a apresentação anterior, né, é de self-driving cars, né, porque, eventualmente, tu vai fazer algumas, o teu modelo vai estar toda hora prevendo o body inbox, prevendo imagens, e, muitas vezes, tu quer tomar alguma ação ou chamar o motorista ou pedir ajuda de alguém, né, e para isso, provavelmente, vai se basear na confiança das predições, essa confiança precisa estar calibrada, né, tu não quer, não quer ser o passageiro de um carro que é overconfident, que é confiante demais das predições. Outra, tem várias áreas, né, todas as áreas que as probabilidades das tuas predições são importantes, elas são áreas, provavelmente, que a calibração é um tema interessante, né. Uma outra área seria de air fairness, né, tu quer, tu vai dar um loan para alguém ou tu vai dar um crédito para alguém com alguma probabilidade, e tu não quer ser injusto com uma pessoa se o teu modelo está muito confiante. Então, talvez só definindo o problema mais claramente aqui, né, e a gente vai tentar construir a intuição em cima disso. Digamos que eu tenho uma, tenho algumas entradas, né, X, e a gente tem algum, tem o label Zip, né, que pode ser, pode ser uma classificação binária ou multilabel, e aí tu vai ter o teu modelo probabilístico, provavelmente, e esse modelo vai gerar predições, né, label X, Y, um, dois, três, e as confianças, né. E aí, como tu disse que uma rede é calibrada quando aquelas, as probabilidades que tu está, que tu está dando para a tua classe, elas, elas são iguais à acurácia daquela, daquela predição, né, ou seja, se eu tiver, se eu pegar, se eu tiver 100 predições, e cada uma dessas, dessas predições tiver confiança, ou tiver probabilidade de 0,8, por exemplo, essa rede está muito calibrada, se 80 delas forem corretas, né, e aí, como a gente não tem como fazer, isso não é uma função contínua, né, a gente não teria como estimar isso, o pessoal criou algumas ferramentas para a gente plotar a calibração, né, como a gente está calibrado. Então, uma das ferramentas que se criou é chamada de Reliability Curve, a curva de Reliability, e essas curvas, e é legal porque esses métodos, essas curvas, eles vêm, muitos desses métodos, eles vêm da área de forecasting de tempo, né, se for ver a galera que faz predição de tempo, tu quer que a tua predição de tempo seja calibrada, né, então, todas essas ferramentas, elas estão baseadas em coisas de weather. Então, basicamente, essa curva te diz que, idealmente, uma rede 100% calibrada, ela vai, eu vou obedecer essa reta, né, em que, por exemplo, se eu fizer uma predição que tem a probabilidade de 0,9, ela, nesse intervalo, ela é, a curva dela é 90%, e assim por diante, aquela predição que tu tá fazendo, ela é calibrada, né, como que a gente monta a curva de reliability, então, digamos que eu tenho uma, eu tenho uma, as predições, né, com as probabilidades, e aqui é o, é o label dela, né, no caso aqui é uma, é uma rede binária, né, uma classificação binária, e, mas tá rolando uma bateção de panela ainda, e, e, então, a gente tem o, o label, e aqui a gente vai, vai fazer um sorte desses valores, né, pela probabilidade, então, aqui tem as probabilidades, e eu tenho meus, meus outcomes, meus labels, né, e aí, o que, a gente divide, a ideia é que, como a gente falou, a gente não tem como, ter uma, uma curva contínua, são valores discretos, né, de predições, a gente divide, esse, esse, essa curva em bins, né, em intervalos, né, então, a gente vai dividir em, em intervalos, nesse caso aqui, só para exemplificar, eu dividi em quatro intervalos, então, eu vou dividir, por exemplo, meu intervalo um, intervalo dois, intervalo três, intervalo quatro, e aí, o que a gente faz, a gente faz, a média desse intervalo, são a média de acuraça, para cada intervalo, zero dois, zero seis, zero cinco, zero sete, e um, e a média das minhas predições, e plota, e plota esse cara, né, então, a gente vai ter uma curva, mais ou menos assim, né, com a, com a, com a calibração ideal, aqui, nesse eixo, e aqui, a curva da minha rede, né, e aqui, uma coisa interessante, de plotar junto, também, é a distribuição, das predições, né, e aí, depois a gente vai ver em alguns artigos, porque, algumas redes, dependendo da arquitetura, elas tendem a, a ter uma massa de distribuição, mais para o centro, ou seja, fazendo predições em torno de zero dois, zero seis, zero nove, e dependendo da rede, e dependendo do tipo de arquitetura, ela, ela, ela tem as predições perto de zero e um, então, aqui eu plotei junto, geralmente é legal para tu, para tu ver quantos valores eles estão, eles têm em cada, em cada bin desses aqui, né, aqui eu fiz uma, um plot, que não tem os bins, e aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho um outro plot aqui, depois que eu, que eu fiz um pouquinho diferente, com os bins daí, né, bonitinho aqui, não sei se dá para ver aqui, acho que vai ter que fazer, vai ter que dar um zoom ali, depois, Roberto, se tu for mostrar os notebooks, para conseguir ver bem, ah, tá, aqui eu só queria mostrar a curva mesmo aqui, né, então, aqui são esses bins, que eu estava falando aqui, nessa divisão, aqui não dá para ver muitos bins, acabei não plotando, mas, ah, era, é só para mostrar como que é a cara, nesse plot com os bins, assim, então, essa é a Reliability Curve, né, é legal, porque tu tem uma ideia visual, assim, e aí, por exemplo, se a gente tiver uma curva com esse shape aqui, quer dizer que, na verdade, quando, são redes que são overconfident, né, porque ela está predizendo, por exemplo, 08, quando a curaça dela é 06, né, e se ela tiver um shape para cima, assim, ela é uma rede que está underconfident, beleza, então, é legal, porque olhando o formato da curva, tu já sabe, como está a tua rede, né, então, aqui é overconfident, e lá para lá é underconfident. Beleza, então, essa é a curva de Reliability, e aí, acho que a métrica mais usada, de todas, é o que eu chamo de ECE Score, que é o Expected Calibration Error, que, basicamente, é um número não escalar, que te dá, que te sumariza, né, o quanto está calibrada uma rede, então, todos os papers, a maioria deles relata o ECE Score, né, é uma métrica de calibração, e a forma de calcular ele é bem parecida, na verdade, o ECE Score, se a gente for ver, a gente vai fazer o gap, né, a diferença entre a curácea, e a confiança de cada bean, e aí, a gente vai pegar, vai fazer uma média, uma média ponderada, desse valor, em função do número de pontos, né, então, aqui, a gente vai ter um número, um número escalar, que me dá, me dá mais ou menos o quanto essa curva está calibrada, então, aqui, por exemplo, eu já plotei um valor de ECE Score, beleza. Para algumas redes que são, de high risk, de alto risco, né, a gente está interessado, não nessa média ponderada, mas num pior cenário, né, então, aqui, em vez de pegar a média, a gente pega o maior valor, né, de calibração, a gente tenta minimizar o ECE, né, e aí, depois, tem vários outros, na medida que os papers foram avançando, o pessoal foi criando outras classes, também, a gente pode, por exemplo, a gente pode ter o ECE, por uma classe específica, ou a gente pode ter o ECE adaptado, com o tamanho do bean, com a quantidade de elementos, então, tem, depois tem várias outras, tem o pessoal que tem um Calibration Score, para Uncertain, também, então, a parte de métricas, acho que é sempre legal estudar, e entender o que que tu está medindo, certo? Uma outra métrica que é usada, uma outra função de loss, também, que é usada, até eu plotei ela aqui, é o Breer Score, né, eu também mostrei os valores aqui, de Breer Score, se vocês forem ver, a cara dele é uma cara, é exatamente igual, o Mean Square Error, né, só que aqui, a gente pega, a gente considera um label, por exemplo, o label 1, no caso, na predição binária, e a gente vê a diferença, calcula como se fosse um Mean Square Error, para aquela classe específica, né, isso, essa é uma métrica super usada, em calibração, em forecast de tempo, também, eu botei um paper original, de Breer, em 1950, e aí, depois, o pessoal, lá por 1970, eles quebraram, fizeram uma decomposição, desse Breer Score, em três, em três partes, né, a primeira parte, é reliability, depois a resolução, e uncertainty, né, o Breer Score é um valor que, quanto mais baixo, melhor, né, então, é legal, porque tu consegue ter uma intuição legal, por exemplo, tem coisas que são uncertain, por exemplo, a gente não consegue, diminuir, normalmente, se for uma certeza epistêmica, enfim, e aí, a gente consegue trabalhar com outros, com essas outras parâmetros, assim, eu não botei a forma decomposta inteira, mas, dá para ir atrás, procurar Breer Score Decomposition, e a gente pode treinar um algoritmo, com Breer Score, certo. Então, tá, então, os primeiros papers que saíram da parte de calibração, esse aqui foi um dos primeiros, é um paper de 2005, né, e aqui, ele, o pessoal, aplicou, testou a calibração de alguns algoritmos clássicos, na época, como Boosted Trees, ou Knife Base, e, e, e umas redes neurais shallow, digamos assim, né, e também eles introduziam duas técnicas que são super usadas para, para calibração de redes binárias, que é Plat Scaling e Isotonator Regression, então, esse aqui foi, é um dos papers clássicos, começa a ler, a gente vai chegar nele, e tem algumas conclusões legais, né, como a gente falou, dependendo da arquitetura da rede, como Boosted Trees, aquela massa que a gente botou, ela puxa para o centro, né, então, ela está mais no centro da distribuição, você não tem valores no canto, modelos que têm a assumption de independência, como é o caso típico do Knife Base, também, eles puxam a massa de predições próximo de 0 e 1, e na época, redes neurais, shallow, eram consideradas bem calibradas, né, então, eles fizeram vários testes, em vários datasets, e propuseram dois algoritmos para calibração dessas redes, que é o Plat Scaling e o Isotonator Regression, a gente vai mostrar rapidão ali, esse estudo foi feito baseado principalmente em classificação binária, e aí, quando você tem multiclass, basicamente, o que você faz é, você pega a classe que está interessada e você faz um versus all, né, você transforma em um problema binário e tenta ver o quanto a tua rede está calibrada para aquela classe específica. Então, uma das técnicas que foi usada foi o Plat Scaling, né, então, basicamente, eles transformavam uma predição SVM usando essa SIGMOD, né, e aí, o que se faz normalmente, essas técnicas que a gente está falando aqui, Plat Scaling e Isotonator Regression, eles são técnicas de pós-processamento, né, então, tu treina a tua rede, a tua rede vai ter um comportamento particular, né, de calibração, e aí, tu faz um pós-processamento, e aí, o que se faz? Pega um pedaço do teu, do teu, do teu dataset, normalmente, o dataset é o pedaço que tu vai fazer cross-validation para achar hiperparâmetro, né, e aí, tu tuna esses parâmetros nesse, nesse dataset, né, então, nesse caso, isso aqui, aplicando, esse tipo de SIGMOD é como se tivesse uma regressão logística, na verdade, né, exatamente uma regressão logística, e por isso que no paper eles testaram regressão logística, e a calibração dela é boa, mas basicamente, tu consegue aplicar plat-scaling para qualquer uma dessas redes, e aí, tu vai aprender esses parâmetros A e B aqui, nesse dataset separado. Uma outra métrica que eles propuseram foi isotone regression, né, e aí, isotone regression é uma função linear, e basicamente, ela é monotônica, então, tu sabe que aquela curva vai crescer, então, basicamente, tu faz pequenos degrauzinhos, assim, né, e aí, tu tenta minimizar o erro das predições, então, são dois métodos super usados, o isotone regression é um pouquinho mais robusto, assim, né, o isotone regression, ele tem uma cara, assim, os pontos em azul são os pontos que eu estou tentando no meu dataset, né, e aí, depois de treinar, aqui, teria o caso de um fit linear, e o isotone regression ele faz pequenos degraus, assim, em cada um desses bins aqui, eu botei um exemplo com 10 bins, mas a gente pode escolher, na verdade, esse é um imperparâmetro que é bem usado nessa área, o número de bins, assim, e aí, a escolha do número de bins vai depender do número de pontos que tu tem, né, em cada bin, assim, então, é um imperparâmetro que a gente vai escolher, é o número de bins, e aí vai depender o número de fits para cada bin. E aqui, alguns diagramas do paper, né, então, aqui é o caso de booster trees, a gente pode ver, aqui são, aqui a distribuição das predições, a gente falou que ele puxa as distribuições para longe de 0 e 1, então, a maioria das probabilidades que a gente vai sair, ela vai estar no meio, e aí, depois, a gente tem um fit, depois do plat scaling, depois de aplicar, depois de aprender essa curva, a gente aplica o plat scaling, a gente pode ver que a predição, depois do plat scaling, ela está bem mais calibrada, né, e a gente pode ver que, basicamente, a gente distribuiu esses pontos aqui um pouco mais, um pouco mais uniforme, né, então, basicamente, a gente pegou essa massa e achatou um pouquinho aqui, e aí, é a mesma rede treinada com isotone regression, e a isotone regression, como a gente viu, tem aqueles degrauzinhos, e aí, a distribuição dela fica um pouco mais, menos smooth, né, essa é uma diferença também do plat scaling para isotone regression, que a isotone regression é menos smooth, ela é mais quebrada, mas o fit da calibração é bem bom também. E aqui, na época, né, a pessoa testou com redes neurais também, e, depois, ela já era uma rede considerada bastante calibrada, né, isso em 2005, então, não tinha muito ganho, né, então, tem um ganhozinho, dá para ver que a gente está um pouquinho overconfident, mas, não tem um ganho muito significativo como os outros métodos, né, é legal porque esses métodos aqui, eles estão, eles têm todos disponíveis já, o plat scaling, e o isotone regression tem disponíveis no scikit-learn, eu vou mostrar um exemplinho rápido ali depois. E aí, aqui, a performance, a gente pode ver que a ideia, e essa é uma premissa, assim, da calibração dos redes, que, basicamente, você aplica uma transformação depois das pressões, no caso das pós-calibradas, e o ideal é que a calibração, ela não mexa na acuraça da rede, você está, de certa forma, você está mexendo nos logits, mas aí, idealmente, você não quer diminuir a acuraça das predições. Aqui, eu botei uma demo rápida, não vou rodar o notebook, não vou rodar o notebook todo ele, mas tem disponível aqui no link, depois você vai dar uma olhada, mas, basicamente, eu peguei um dos datasets que tem naquele paper, que é esse adult dataset, que ele tenta predizer se a pessoa vai ganhar mais ou menos de 50 mil dólares, e aí tem umas categorias, fiz um um datasetzinho rápido aqui, e testei ele com Random Forest, com AdaBoost, e um MLPzinho também, e a ideia é tentar ver o Expected Calibration Error, né, tem lib específicas que tem várias dessas métricas, o ECE, MCER, não precisa calcular na mão, não precisa ser mais para aprender mesmo, né, e aqui tem um exemplo da Random Forest antes da calibração e o erro, né, e aqui como está a distribuição das predições, aqui é uma curva do AdaBoost, se não me engano, o AdaBoost, pode ver que esses métodos de Boost, eles têm essa curva sigmoide característica, e aqui é uma, tinha pouco ponto, né, aqui é o problema desse fazer esses bing, que às vezes tem pouco ponto em cada bing, e aí, depois eu fiz uma calibração, aqui dá para ver a calibração, né, então o método antes e depois da calibração, a gente pode ver que a gente se aproxima muito mais da calibração ideal, né, e o ECScore, ele reduz bastante, então já seria um, esse aqui, então, o AdaBoost, dá para ver bem, dá para ver bem a diferença da rede não calibrada para a rede calibrada, né, então para, como eu falei, para algumas aplicações em que aquele valor da probabilidade, ele interessa para fazer alguma heurística, para tomar de decisão, esse tipo de método é bem interessante, então tem um exemplinho aqui, o Scikit-learn tem, depois eu vou deixar aqui, tem todos esses métodos aqui, beleza, então depois, ah, o Thomas, foi uma pergunta, acho que foi do próprio Thomas, né, sim, cara, tem, tem muita, tem muito trabalho que fala, por exemplo, que a função relu, ela é problemática, né, inclusive, eu não, eu não apresentei aqui, tem um paper que eu posso mandar para vocês que fala do problema da rede relu e como resolver, né, então depende bastante da função de ativação, assim, com certeza, eu posso mandar depois a referência desses papers, porque isso é uma coisa a se estender aqui, mas depende, depende bastante, depende do tipo de, se você está usando soft label, hard label também, depois a outra técnica que veio em 2015, foi, tem várias técnicas que apareceram nesse meio tempo, né, uma delas é chamada de histogram binning, é tu pegar aquele binning que a gente fez e tentar aprender um score para cada binning daqueles, né, e aí tu aplicar esse score, similar ao isotone regression, né, que tu aprende uma, que faz como se fosse um feat linear em cada bin, e aí tu aplica isso na rede, né, esse cara aqui chama de BBQ, é base and binning to quantiles, e aqui é o que ele fala, basicamente tu estende o histogram binning considerando múltiplos, múltiplos bins, né, e aí tem aqui, ele chama de base and binning porque tu aplica um prior uniforme, mas tu aprende esse likelihood em função dos pontos da desperdição, pontos que foram impredidos corretamente e incorretamente, e aí tu chega a um score, e esse score é o que tu usa para calibrar a tua predição. Beleza, então isso aqui foi até 2015, então, e aí a gente chega nesse paper, que foi o paper de 2017, e eu acho que é um dos papers mais citados na época, foi o primeiro paper que fez um estudo mais a fundo, assim, das redes de deep learning, que realmente viu que essas redes não eram calibradas, então se alguém quiser começar a ler um pouco nessa área, esse aqui seria o paper número 1, talvez, junto com, por isso que eu botei o printzão dele aqui, junto com, junto com esse cara aqui, que é um paper mais clássico, né, então esse cara aqui é chamado de temperature scaling, né, e aí o que o pessoal fez foi, foi por exemplo, aqui nesse exemplo, ele, a gente dá, ele foi, foi um estudo que foi a fundo, assim, tentar entender a calibração de redes de deep learning, né, ele testou o ResNet, testou a Lenet também, e aí começou a tentar entender por que que essas redes não são calibradas, né, ele chegou a algumas conclusões interessantes, por exemplo, que a profundidade, o depth, o weight decay, bat norm, todos esses fatores, eles afetam a calibração, ele propôs uma técnica relativamente simples, né, de, chama de temperature scaling, que seria uma extensão do plat scaling, pra tu ajustar as, os teus logits, lá, né, depois da, da camada de soft macro, por exemplo, e aqui, e aqui, esse plot é bem legal, porque aqui a gente tem, por exemplo, a rede Lenet, né, e aqui a gente pode ver que a corácia dela, ela é quase igual à confiança média, né, né, então, se a gente plotar aqui, aquela curva que a gente falou de reliability curve, principalmente aquela próxima dessa diagonal aqui, então, ela é uma rede super calibrada, ela é Lenet, uma rede super calibrada, e a gente pode ver aqui no histograma das predições, né, mas o erro dela é grande, né, então, a corácia dela não é, não é boa, no caso do CIFAR 100, né, que eles testaram, e aqui do lado a gente tem a ResNet, que é uma rede que, a corácia dela é bem melhor, o erro é bem mais baixo, né, mas a gente pode ver que, a, a, a confiança, ela é uma rede que é overconfident, ele tenta puxar, essa massa de probabilidades próximas de um, né, Então, são redes que, e provavelmente todo mundo querendo uma rede que está overfitted, a gente pode ver que ela tem aquelas pressões 0,99, né, uma rede que está claramente overfitted, né, então, uma das, aqui o pessoal, como eu mencionei, o pessoal estudou a profundidade da rede, o número de filtros, né, a largura, e aí a gente vê que, na medida que a gente aumenta esse valor, o, o, o erro de calibração, o erro diminui, né, o erro em azul diminui, mas o erro de calibração esse, ele aumenta, né, o batch norme também é uma coisa que, que influencia um pouquinho, e o weight decay também, tu começa, o pessoal usava bastante o weight decay, daí começaram a usar menos, mas, aqui tem um, tem um efeito que o pessoal falou que talvez seja da simulação, mas o, o erro, o erro, ele aumenta, né, na medida que tu começa a usar menos o weight decay. E aí, uma das principais conclusões que o pessoal chegou e depois foi comprovada é que, quando tu usa cross entropy, na verdade, tu tá tentando minimizar o, o pessoal chama de negative log likelihood, o NLL, né, e aqui tem um exemplo em que acontece um fenômeno chamado de NLL overfitting, então, basicamente, aqui a gente muda o learning rate, a rede começa a baixar significativamente o test error e o, o teste, o NLL, na verdade, ele começa a sofrer um overfitting, né, então, o erro tá baixando, mas o NLL tá subindo, né, e a explicação, depois, alguns outros papers estudaram mais a fundo, é que a rede, ela, ela tenta fazer um, ela, ela não acabou ainda de otimizar o NLL, né, mas ela tenta aumentar a probabilidade das perdições pra que teu, pra que teu erro baixe mais, né, então, ela tá, ela tá fazendo um hacking, na verdade, as redes estão, estão hackeando as tuas métricas pra tentar minimizar o erro, né, pra você tá tentando minimizar o loss, isso porque todos os loss de cross-endron que são usados, eles não, não tentam regularizar isso, né, então, acontece esse, esse NLL overfitting aqui, e as redes ficam descalibradas. Sim, acho que, com certeza, eu tô mostrando a pergunta que será que a calibração poderia ser utilizada como proxy para detectar overfitting. São coisas que acontecem meio, com certeza, cara, com certeza, eu acho que, por exemplo, tu usar essas métricas de ECE e ver se a rede tá baixando o ECE ou não, seria, seria uma das, seria uma das métricas que você poderia usar, né, e, porque, essas, a rede tenta, tenta usar o máximo que tiver disponível que foi especificado no loss dela, né, e aí, depois, uma das coisas que eu vou mencionar depois são técnicas bem interessantes que começam a considerar o erro de calibração no loss, né, em vez de fazer o pós-processamento, e o temperatural que ele é um pós-processamento, o pessoal começou a adicionar no loss algum parâmetro, né, alguma regularização que penalize, né, que penalize esse fenômeno aqui. Então, como eu falei, o pessoal testou, esse é o mesmo paper, então, recomendo muito quem se interessar ler esse paper aqui, e, e, o que basicamente a gente tenta fazer é, tu vai fazer uma rede, tu vai treinar ela, né, e a gente tenta fazer com que, a gente minimize aquele output do softmax, né, a gente vai tentar baixar aquelas predições que estão em 0,99, e ele usou um parâmetro T aqui, né, esse parâmetro T, ele é aprendido do teu validation set, então, basicamente, tu vai treinar a rede, e aí, depois que tu treinou a rede, tu tenta aprender esse parâmetro T, que ele vai ser aplicado em cima do teu dos teus softmax pra reduzir, pra amortizar, digamos assim, o, o, a, a, a confiança dessas predições, né, uma coisa que é interessante do temperature scaling é que, ele não afeta a curaça, né, então, se tu aplicar o temperature scaling depois da rede, a curaça, ela permanece igual, né, porque tu tá baixando igual, né, toda a tua saída tá baixando igual. Uma coisa que é ruim, na verdade, depois o pessoal menciona, é que, como tu tem um parâmetro só, tu tá baixando predições que estão overconfident, mas pode ter predições ali no meio que elas, que elas estão corretas, né, e aí tu tá baixando igual, né, tu tá baixando tudo, né, é simples, é fácil de aplicar na prática, mas ele tem os seus drawbacks, né, a gente vai falar de algumas melhorias depois. Então, aqui, aqui tem um exemplo de uma resnet que não tá calibrada, né, então, assim, a gente pode ver que a gente pode ver na curva de reliability que ela tem esses gaps aqui, e o ECE é relativamente grande, aí foi aplicada o temperature scaling nela, e aqui a gente pode ver que o erro, o ECE é bem menor, né, e aqui são outros exemplos com histogram binning e isotonin regression, né, a gente pode ver que todas elas parecem estar muito muito próxima da diagonal, mas o temperature scaling, o ECE dele é bem mais baixo, por isso que é legal sempre plotar as duas coisas, né, que são os bins aqui e o ECE também, acho que é legal, o ECE, ele tem esse, traz esse escalar que dá o quanto a rede está calibrada, né, e para algumas aplicações como a gente falou na prática, né, a aplicação de self-driving cars, a aplicação médica, todos os papers que eu trouxe aqui, acho que 99%, eles falam dessas aplicações de alto risco, né, que é a aplicação médica, a aplicação de self-driving car, todos eles falam que calibração é fundamental para essas áreas. Aqui tem uma demo rápida que eu fiz aqui, galera, não vou rodar ela de novo por causa do tempo, né, mas basicamente o que eu estava fazendo aqui, eu tentei reproduzir esse estudo desse paper aqui, treinando uma lenete no CIFAR 10, né, ele demora bastante até para treinar, eu treinei também uma wide resnet, umas outras redes, mas eu fiz rapidão aqui, basicamente, eu plotei o reliability curve da lenete aqui, ela não está muito, a curata dela não está muito boa ainda, mas ela está próxima daquilo que o pessoal mostra no paper, e depois eu fiz uma resnet sem calibração, então a gente pode ver que o binning dela aqui, os gaps, eles estão, tem gaps grandes, e aí depois eu treinei ela com uma técnica que se chama focal loss, que a gente vai usar depois, e aqui ela começou a reduzir o gap já, eu deixei mais tempo e tem os parâmetros que eu vou falar depois, que a gente usa para calibrar, mas aí a gente vai monitorando sempre o ECE e o gap dessas curvas, né, então esse notebookzinho está lá, depois se quiser dar uma olhada. Outra técnica, então essa técnica de temperature scaling é uma técnica de pós-processamento, então treina a rede, aí tu deixa um conjunto de lado, assim, né, e aí tu tenta, de certa forma, fazer uma regressão, em cima da curva de calibração, tu tenta aprender alguma função e aplicar essa função nas suas predições, então são técnicas de pós-processamento. E aí tem uma outra linha, uma outra vertente que seria como tu incluir na tua função de loss alguma regularização que penalize predições muito confiantes, né. e uma delas é chamada de entropy regularization, esse paper aqui é um paper que o Hinton está junto, na verdade, é um paper super interessante, é legal porque aqui tu está adicionando um termo no teu loss, né, e aí basicamente tu está penalizando predições que estão muito confiantes, está aumentando a entropia da saída, né, então tu adiciona um termo de regularização e aumenta a entropia da saída com isso, tu faz com que aqueles pesos eles diminuam, né, e aí acho que é um método interessante, nesse paper na época foi 2017, eles não chegaram a medir o ICI score porque não era objetivo na época, eles não tinham esse objetivo, né, mas tem alguns métodos depois que fazem entropia, fazem uma calibração desse tipo e aí esmeram, né, então aqui a gente vê algumas técnicas de calibração, né, e a gente vê que a ideia a ideia aqui é tu ter essas predições que estão overconfident e tu está tentando de certa forma amortizar, né, tu está tentando amortizar esses caras e penalizar a confiança das predições, basicamente é isso, aumentar a entropia da saída. Uma outra técnica bastante mencionada também chama de MMCE e aí é semelhante assim, ela é uma técnica que usa, tu adiciona um termo de um termo aqui de calibration error na tua função loss e aí tu tenta otimizar isso junto no treinamento, né, também ele tem resultados bem interessantes e uma coisa que é interessante é que, por exemplo, no temperature scaling que a gente mostrou antes, né, tu aplica a mesma função para todas as predições e esse aqui é uma predição que tu leva em consideração aquelas predições que estão certas, né, então aqui a gente tem alguns resultados e uma coisa interessante que eu não mencionei é que muitas dessas técnicas que usam regularização no loss elas também aplicam o temperature scaling, né, então em alguns casos o pessoal aplica a regularização no loss mas também aplica o temperature scaling e geralmente tem um ganho nisso, né, tem um ganho e aqui a gente pode ver que essa curva em vermelho que é a curva do MMCE se aproxima os binis ele aproxima bastante dessa diagonal, né, que é o que a gente está interessado tem um monte de resultado todos eles tentam dizer que é melhor que os outros, né uma coisa interessante eles comparam aquele método do MMCE com o método de penalizar a entropia da saída e a gente pode ver que no caso do ECL ele não tem esse ganho em função daquele que ele tem o hiperparâmetro de penalização ele é uma função um pouco mais bem comportada então é uma vantagem do MMCE que foi uma técnica usada em 2018 e aí eu acho que nas últimas para quem segue um pouco o ICML o ICLR e o Neurips em 2019 e 2020 teve uma chuva de papers nessa área eu sei que até o pessoal comentou que é uma área bem teórica é engraçado porque é uma área bem teórica mas ao mesmo tempo é uma área muito com aplicações práticas muito diretas né então eu acho que tem muita coisa aqui que dá para para quem tem alguma aplicação na prática que em que aquele aquela a probabilidade das predições ela significa alguma coisa pode pegar alguma dessas técnicas todas elas tem código disponível dá para testar né e pode sair usando na prática como eu falei na áreas de alto risco então esse esse cara aqui se não me engano é um pílpido do Neurips de 2019 né ele estendeu aquele método do do Temperature Scaling e é um método que é que é nativo que ele é multiclass por natureza né então eles é um método que é baseado em vez de ter um parâmetro único ele é baseado na distribuição Drichlet vou mostrar um exemplinho do que é uma distribuição Drichlet né e eles também trouxeram uma regularização específica outra coisa outra colaboração também foi o que foi chamado de Classwise ECE né o Expect a Calibration Error em vez de a gente plotar um ECE que considera todas as classes ou one versus all a gente tem um ECE por classe né então se eu me interesso realmente pela calibração de todas as classes né separadamente o pessoal começa a ser um pouco mais criterioso né e aí mede o Classwise ECE não só o ECE e aí como a gente vai mostrar é uma calibração que ela é mais expressiva né a gente tem mais bornes assim pra a gente tem mais bornes pra mexer e fazer com que todas as classes fiquem bem calibradas bem comportadas então a pergunta do Everton geralmente se usa nele é pra evitar um underflow principalmente em modos para o blitz curioso atribuir o overfitting ao NLL per se na verdade na verdade não é o problema de calibração não é o fato de usar NLL né o fato de a rede ter muito muito parâmetro né disponível e aí ela usa o fato do que ela do que ela pode maximizar os pesos pra ganhar um e a rede não tá regularizada pelo menos se usar só só NLL e Pé não tá penalizando predições que são overconfident e ela vai ela começa a jogar massa de probabilidade pra que elas pra onde ela tem mais confiança então é um hackzinho como a gente falou tem aquele overfitting mas não é culpa do NLL né é o fato da rede da rede ser ter muito ter uma ter uma liberdade de parâmetro muito grande e daí a rede vai usando esses hackings disponíveis pra pra melhorar a curácia que era o objetivo inicial e aí entra um pouco da engenharia de loss digamos assim se a gente usar só o cross entropy tu tá otimizando pra curácia não tá nem dando bola pra calibração e tu precisa botar regularizar coisas pra regularizar em que tu leva em conta outras coisas além da curácia não sei se respondeu pro error então aqui tem uma na verdade não é uma demo eu acho que como o Dirichlet é uma coisa um pouco é um pouco fora do normal só eu só trouxe aqui no no PyTorch tem algumas distribuições né e aí a gente pode ir variando por exemplo no caso de uma distribuição beta né a gente vai mudando esses parâmetros e aí a gente tem um modo né e aí no caso de uma distribuição Dirichlet é como se a gente tivesse uma rede multinomial né então a gente tem numa distribuição beta a gente tem parâmetros alpha e beta né que a gente vai puxando a densidade pra um lado ou pro outro e uma distribuição Dirichlet a gente tem a gente tem vários dessas várias dessas distribuições digamos vários modos né e aí tem um plot que é feito geralmente que é esse cara aqui um scatter plot né se o meu alpha foi igual pra todo a massa distribuição ela tá no meio desses caras né isso começa a ter um alpha maior um pouco mais maior né a gente pode ver aqui que nesse caso anterior meus alphas eram 100 então os pontos já estão mais espalhados no meio se a gente aumenta o alpha ela vai ficar mais pontuda digamos assim né e se a gente tem um alpha diferente do outro a gente começa a puxar pro modo mas pro modo ou pro outro né então tu começa a mexer essa massa de probabilidade pra um lado ou pro outro pra galera de NLP tem uma área de topic modeling na verdade eles usam o LDA que é o latent distribution allocation que é que é a forma de mover a distribuição dos tópicos né e é uma distribuição bem útil na prática porque tem esses modos e tu consegue jogar com eles né e basicamente eu só trouxe essa pequena demo aqui pra pra gente poder ter um pouco a ideia de como como a gente ganha flexibilidade de expressão né usando esses diferentes alphas diferentes parâmetros né e foi basicamente o que o pessoal fez nesse paper né então a gente tinha o temperature scaling e a gente aplicava o temperature scaling nos teus logits né e aí a gente tu escala os logits e depois tu aplica o softmax certo então tu tem pouca flexibilidade de parâmetros tem um outro tipo de calibração que é o matrix scaling basicamente tu tenta aprender essas matrizes W e B e aí tu tem mais flexibilidade de parâmetros e aí a diferença do dirish calibration na verdade é que a gente pode aplicar pra qualquer classificador probabilístico e aí é uma rede que é aplicada no nos nos valores dos lógicos dos 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 logits transformados em log né e aí depois ele ele aplica a district calibration e o que é legal é que como aqui tem um exemplo daquela daquele scatter plot né com o ajuste desses parâmetros e é uma matriz de confusão e aqui é uma matriz de confusão na direita é uma matriz de confusão calibrada então a gente pode ver que pelo fato desse tipo de calibração ele ter mais liberdade de expressão a gente consegue fazer coisas do tipo ajustar todas as predições de todas as classes né aqui a gente tem um um plot da de uma curva usando temp scaling né e aqui ele plotou de uma classe específica da classe 2 e aí usando district calibration a gente consegue ter essa medida de class wise em si que é mais mais ajustada né então é esses caras fizeram um bom trabalho na parte de código também quem quiser testar ela tem tem o tem o código disponível eu acho que é bem fácil de usar também tem um comentário do eu perdi aqui o comentário do Everton deixa eu ver é uma dimensão meio exótica é bem o que o Everton falou mas acho que é uma questão bem legal de brincar como eu mostrei nessa pequena demo aqui no PyTorch distributions ele tem todos esses caras para brincar então dá para dá para se divertir um pouco com essas distribuições e aplicar em algum em algum dos casos mas como eu falei tem se você pegar esse paper ele tem o código disponível e dá para sair usando esse cara aqui também e eu vou falar de um outro tipo de calibração que me passou esse paper foi o Christian uma coisa que é interessante que eu notei não sei se a viagem minha depois daquele primeiro paper o pessoal usava ONU no título que era engraçado isso eles usavam ONU Calibration of Neural Nets está vendo aqui aí todos os papers de calibração eles usam ONU no início eu acho que eu não sei porquê o nome de paper é engraçado às vezes aí o Christian me passou esse paper de Focal Loss que é super interessante também de 2020 Focal Loss acho que era um tipo de Loss que era usado bastante na área de Object Detection e aí o pessoal pensou em usar esse tipo de Loss para a parte de calibração e um insight que eles meio que validaram daquele paper que eu mostrei para vocês em 2017 é que a calibração ela está ligada ao fato do NLL estar overfitado durante o treino e aí isso está ligado ao que o pessoal chama de Weight Manification a rede ela tenta aumentar os pesos para que aquelas predições fiquem mais confiantes e com isso tu tenta melhorar a acurácia enquanto tem um cross-entropy puro o teu cross-entropy está minimizando o que é o divergence seria a distribuição entre as predições e as target distributions e aí o que o pessoal viu é que o focal loss na verdade tu minimiza o regularized que é o divergence então tu aumenta a entropia das distribuições da saída e isso isso é aumentar a entropia da saída é sempre bom porque tu penaliza aqueles caras que estão muito confiantes aqui tem um exemplo daquela mesma curva que a gente viu no paper do 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 temperature scaling é que a rede começa a ficar mais e mais confiante sobre as suas predições incorretas e o teste NLL começa a overfitar então claramente tu vê que a rede está tentando hackear e uma coisa e aí é isso é isso deixa eu ver eu vou mostrar depois na verdade então como eu tinha falado o focal loss ele tem ele tem essa cara aqui na verdade tu introduz esse esse cara no início aqui tem um parâmetro gama esse teu parâmetro gama é o quanto que tu vai magnificar esse parâmetro inicial e esse parâmetro inicial vai penalizar as 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 predições que são muito confiantes né e se tu botar o gama igual a zero na verdade a gente volta ao cross entropy a gente volta ao NLL então é legal porque ele tem uma intuição bacana e tu consegue por exemplo botar gama zero gama um gama dois se tu botar gama zero tu volta ao NLL então tu penaliza aquelas predições que são overconfident e aí ele na verdade ele minimiza o regularize que é o divergent na verdade tem a entropia né tenta maximizar a entropia da saída através do tuning desse parâmetro gama aqui e aqui uma coisa interessante é aqui o pessoal plotou a norma dos pesos né e aí dá pra ver que em vermelho é o cross entropy é o NLL normal então os pesos eles estão mais baixos que o focal loss e na medida que que a rede começa a aprender começa a ter uma acurácia boa o que a gente viu antes é que os pesos eles aumentavam né então a rede ficava confiante e aqui a gente com o focal loss a gente tá aumentando a entropia da saída então os pesos ele amortiza aqueles pesos né então podem ver que todos os pesos com o focal loss eles são amortizados né então tem essa virada aqui e provavelmente pelo fato desse peso com o cross entropy ser alto é que a gente tem aquele overfit do NLL que a gente mostrou certo então esse cara aqui foi o loss que eu mostrei que eu mostrei aqui né de novo é um loss que tem basicamente tu precisa acho que eu não botei nesse notebook aqui mas não tenho certeza eu fiz um que vou mandar pra vocês depois um focal loss mas tu define o loss e tu pode usar ele e é legal porque não precisa fazer nenhum pós-processamento até poderia fazer um tapered escape mas não precisa fazer nenhum pós-processamento né e uma uma outra técnica interessante também particularmente eu acho super interessante existe um paper que chama Mixup e eu recomendo bastante Mixup Training né recomendo bastante o pessoal ler é basicamente o que ele faz é um método de data augmentation né tentar aumentar durante o treino tu cria pares né tu cria pares de dados tu vai aumentando aquela região de vizinhança dos teus pontos né então tu imagina que tu tem um monte de ponto né que tá distribuído e aí durante o treino tu vai tentando recombinar pontos né então aqui digamos que eu tenho dois pontos X e eu tenho esse parâmetro alfa aqui e eu vou tentando combinar pontos e eu vou tentando combinar labels também então o teu label na verdade que ele era um hard label ele vira um soft label então tu vai ter um label que é sei lá 0,5 de uma classe e 0,5 de outra e uma coisa que o pessoal viu é que o fato de aplicar mix up ele aumenta a entropia da saída e isso tá muito ligado ao fato de o label smooth aumentar essa entropia de saída e ele é menos suscetível a predições e isso é uma coisa tem duas coisas que acontecem tu quer que a tua rede seja calibrada nos dados que ela foi treinada nos dados I e D mas tu quer que a tua rede seja treinada também nos dados fora distribuição não adianta tu querer predizer coisa fora distribuição e a tua calibração ser errada e esse tipo de treino ele ajuda nos dois tipos de calibração aqui tem um exemplo dos resultados do mix up do mix up train o ECE que a gente falou e a curácia pode ver que a curácia sem mix up ou com mix up ou com label smoothing ela é a mesma então a gente não tá penalizando a curácia a gente tá adicionando parâmetros no treinamento regularizando a rede mas a gente não tá penalizando a curácia ela tá calibrada mas ela não tá não perdeu performance e aqui a gente pode ver que a rede com mix up ela fica próxima daquela diagonal que a gente quer na cruz de reliability e uma coisa interessante também é que o mix up ele tem ele tem aquelas duas formas que a gente mencionou a gente mixa os dados de input mas a gente faz o label smoothing também nos labels né e uma coisa é que a gente tem um exemplo de mix up só com as features só com só com x e só usando as features a gente não tem o mesmo resultado ou só mixando as features usando o hard label não tem o mesmo benefício quanto usando o mix up completo não quer dizer que o fato de usar label smoothing label smoothing é uma outra área também que que vale a pena o pessoal ler isso dá isso aumenta a entropia do teu treino e é pelo jeito pelo menos para a área de calibração mas para outras áreas é muito benéfico também então é isso galera minha ideia é trazer uma é tentar chamar atenção para esse tópico de calibração algumas sugestões que eu trouxe aqui para a gente começar acho que tudo começa com a métrica então quando vai fazer o treinamento de classificação a gente geralmente mede a coraça enfim algumas outras métricas mas talvez a minha sugestão é incluir essas métricas de calibração principalmente se a se a tua rede ela tiver num carro autônomo uma aplicação médica uma aplicação de alto risco né porque tu quer interpretar aquelas probabilidades tu quer chamar um especialista caso caso alguma coisa esteja errada né no caso de multiclass também acho que é legal considerar a calibração classwise para cada classe né porque tu não quer que alguma classe específica seja descalibrada uma das conclusões que eu vi lendo esses papers todo é que acho que é legal talvez incluir label smoothing ou mix up nos treinos então são dois papers aí que vale a pena revisar o mix up e o label smoothing acho que são duas coisas que tu acaba aumentando tu aumenta os dados que tu tá treinando mas tu acaba fazendo que a entropia dos dados ela aumente né então tu regulariza são técnicas de regularização de certa forma e uma área de como eu tô falando a gente tá falando bastante de de entropia né é uma área de estudo bastante interessante né porque assim como assim como a gente assim como a gente melhora a calibração acho que tem outros aspectos da rede que podem ser melhorados estudando como a gente aumenta a entropia da saída né ou como usando o label smoothing a gente aumenta a entropia então é que nem o exemplo desse paper do mixup training né foi um paper que foi aceito no Neurips né ou seja não é fácil ter um paper aceito no Neurips né mas basicamente o pessoal tava ligado como funcionava o mixup eles viram que label smoothing seria interessante e simplesmente aplicaram o mixup pra calibração de uma rede e tiveram um paper aceito no Neurips né então acho que é uma área de estudo interessante e aqui depois eu mando pra vocês todos os papers como eu falei pro Thomas tinha uma que que fala de Relu também Thomas porque que redes usando Relu são elas elas geram pressões high confidence então tem é uma área que eu vejo que ela tá muito as últimas papers de 2019 e 2020 né então essa coisa de detecção de dados auto distribution de calibração uncertainty são áreas bem teóricas mas ao mesmo tempo que tem uma aplicação prática direta né então é um é um mix legal aí pra pra muitas vezes pegar esses esses algoritmos e já sair usando ou já sair testando a calibração né acho que era isso galera desculpa você demorou demais Beleza Roberto voltando aqui cara muito muito legal a apresentação acho que bastante coisa pra pensar né na verdade teve algumas perguntas muito boas também é interessante pensar sobre esse tipo de problema né de calibração dos algoritmos ou até mesmo a questão de incerteza são pontos que agora que a gente tá começando a utilizar mais esses esses algoritmos estilo redes neurais né de forma ampla em diferentes aplicações são pontos bem importantes pra gente ir considerando né uma coisa que me ocorreu né tu comentaste muito sobre problemas de classificação dentro desses papers tu chegou em alguma coisa relacionada a por exemplo detecção de objetos Roberto eu pergunto porque detecção de objetos né a gente é um problema de regressão mais classificação então a gente acha o balnebox e tem geralmente uma confiança associada e essa confiança ela é usada inclusive pra pós-processamento tipo com no maximum suppression né então imaginando se a gente tivesse algum tipo de calibração em confiança de balnebox também me pergunto sobre o impacto disso em pós-processamento né de detecção de objetos enfim não sei se chegou a encontrar alguma coisa nesse sentido cara pelo menos no que eu li aqui não mas talvez é uma é uma área pra pra pesquisar como eu falei é uma área muito nova né teve esse paper de 2017 que meio que abriu os caminhos né e aí de lá pra cá essas últimas que eu mandei pra vocês aí do Mixup Training ou Focal Loss acho que é 2020 tem um outro cara que eu que eu gostaria de falar também que é usando detecção Energy Based também então são coisas super recentes assim mas eu acho que acho que é uma área uma área legal de de olhar né principalmente como eu falei pra áreas em que a tua a probabilidade interessa né pra alguém né não só classificar mas mas usar aquele valor de output lá pra alguma alguma heurística ou pra tomada de decisão né então acho que acho que vale a pena vale a pena olhar cara eu não vi mas acho que eu acho que é um problema interessante tem uma pergunta aí você conhece algum tipo de modelo de redes neurais ou de área de aplicação em que não precisamos nos preocupar com calibração uma pergunta do Gustavo cara na verdade eu acho que muitas muitas vezes o que se faz acho que na verdade tem sei lá na classificação de texto classificação de imagem muitas vezes o pessoal simplesmente pega o teu teu top key label lá e simplesmente às vezes o pessoal tenta ver se a rede tá super fit ou não mas simplesmente usa aquela tua predição numa aplicação né mas ninguém ninguém talvez se interessa muito a não ser que tu interprete a tua probabilidade talvez ninguém usa isso com mais pensando realmente o que significa a minha rede tá dizendo que ela é só 0,6 ou 0,7 por cento confiante né e eu acho que talvez não se usa é o negócio do ovo e da galinha né cara que às vezes tu faz neurística acreditando que beleza se a rede estiver acima de 0,5 0,6 eu vou usar a predição mas é uma coisa de qualidade da predição né o quanto quanto essa tua predição que tu tá jogando na tua rede ela é válida não só beleza eu vou pegar o máximo das lojas e vou usar mas o quão qual é a qualidade daquele dado probabilístico que tu tá trazendo né então eu diria que ela tá sendo usada a calibração em coisas que de alto risco né em que tu tenta interpretar aquilo lá e dizer não a partir daqui a minha rede tá incerta tá incalibrada sim bom beleza então pessoal Roberto mais uma vez parabéns pela apresentação acho que tava muito legal com certeza a gente sai hoje do meetup com mais bastante coisa pra pensar né mais algumas perspectivas diferentes e obrigado também pessoal por todos que ficaram até esse horário né a gente sabe que é bem puxado nós estamos agora direto trabalhando via zoom enfim reuniões o tempo todo então mais uma mais alguma coisa assim online geralmente é bastante cansativo mas obrigado pelos que ficaram e bom nos vemos no próximo encontro então até mais boa noite tchau boa noite tchau 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 tchau